Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe, da empresa Kirch Motorhons, esse é o bordão então que eu uso para os nossos vídeos de venda, fazendo também aqui, começando um outro podcast, o segundo episódio, para você que ainda não viu o primeiro, corre lá, está na descrição aqui embaixo ou no final do vídeo, veja o primeiro episódio, um podcast voltado para o campismo, para o caravanismo, com convidados especiais, estamos entrando para o segundo episódio, com a bancada do primeiro episódio, um orgulho desse time, da Kirch Motorhons, da SC Trader, da Itu, da Motor Trader, então satisfação a todos, logo para você que está olhando o primeiro episódio aqui então, rapidamente cada um vai se apresentar, dizendo nome, etc, já fizemos isso no primeiro episódio e hoje nós vamos focar um pouquinho mais em alguns temas, vamos ver se a gente consegue dentro de um tempo hábil falar de alguns temas que possam interessar a vocês, que é locação, que é vantagens e desvantagens de ter um motorhome ou trailer, a nossa opinião pessoal e profissional de como está os preços praticados de motorhome e trailer, acho que é legal a gente abordar isso e muito mais, vamos ver o que vem pela frente, seja bem-vinda, é um prazer falar com todos vocês e é claro, aquela inscrição marota aqui embaixo, vamos se inscrever, ativar o joinha, dar o like, enfim, vamos fazer o canal da Kirch Motorhons chegar a 100 mil inscritos, conforme o pai sugeriu, então no primeiro episódio, vou abrir de novo, se o Kirch Motorhons atingir até junho ou julho, vamos ver como vai ser o número de inscrição, eu vou fazer um sorteio de uma locação, todo um pacote de locação para você, enfim, nossas redes sociais eu vou publicar, vou pedir para o pessoal publicar as normas e como vai funcionar esse sorteio, então, chegando a 100 mil inscritos, a Kirch Motorhons junto com a Kirch Aluguéis, a gente vai fazer o sorteio de um pacote de locação, beleza pessoal? Então, apresentando a bancada, começando hoje com o seu Kirch, o meu pai, né, proprietário da Kirch Motorhomes, da Kirch Aluguéis e sócio proprietário da Kirch Aluguéis, meu sócio Marcelo de Itu, da cidade de Itu, proprietário da Itutrailer, sócio proprietário, sei lá, da Motortrailer, da Equipa Trailer, que são todos os nossos patrocinadores, né, por ironia do destino, né, trazer os patrocinadores para participar do nosso podcast e também, esqueci daí, Itu importes? Tá bom, né? É isso, se falar muito é que um pouco, o cara é diferenciado, não adianta. Tá bom, tá bom. E o Edgar, nosso gerente da Kirch Motorhomes da Itutrailer, participando conosco, então um time muito bacana para trazer informações, contar histórias e disseminar conhecimento, conteúdo. Então, tá, sejam todos bem-vindos. Obrigado. Começando então para o seu Kirch, para dar um alô para o nosso telespectador aí. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui fazendo essas explanações, né, referente ao caravanismo, né, e a nossa experiência também, que tem uma grande bagagem nisso aí, né, e também participando aqui com o Marcelo, com o Edgar, é um prazer muito grande, né, meu nome é Wilson Kirch, né, mas a maioria me conhece por Kirch, né, mas a maioria não sabe que o nome é Wilson, né. Pouca gente sabe. Pouca gente sabe, né, mas é um prazer muito grande para nós debater aí, trocar ideia aí. Não, esse negócio de sobrenome, né, é engraçado que antes eu era o Kirchinho, né, ah, quem tá falando, o Kirch pai ou o Kirch filho, quando ligava lá para a loja. Aos poucos também tô me tornando o Kirch, né, não vou substituir o Kirch principal, né, mas é interessante, ó, o Kirchinho, o Kirchinho. Marcelão, e aí? É isso aí, mais uma vez agradecer a todos aí pela presença, pelo convite, fico muito honrado em estar participando aí com pessoas tão ilustres, né, e poder compartilhar um pouquinho da nossa história, das nossas empresas, da nossa vida, o que a gente tem feito, o que a gente já fez, o que a gente vai fazer. Então a gente tá aí pra contribuir, é um grande prazer. Esse, tu falou assim com bastante força, o que a gente vai fazer, será que há possibilidade nesse podcast, pra quem ficar conosco aí até o final, de trazer um pouquinho de assoprar algumas coisas que a gente tá desenvolvendo? A gente pode dar um pequeno spoiler aí, né, do que coisas estão pra vir, né, a gente tá sempre envolvido e sempre buscando trazer novos produtos pras lojas, a gente já tem uma parceria formada, acho que a gente pode falar já, né, com a Sun Trailer, no qual a gente vai passar agora a... Não, não, não fala, deixa pro meio, tá falando demais. Me provoca, mas enfim, é isso aí, nós temos uma parceria formada com os mini trailers, e a gente vai, né, tá agregando novos produtos à loja e com outros fornecedores também. Então aí as lojas cada vez mais completas. Bacana, meu ilustre Edgar, o Edgar. Queria agradecer primeiro... Inclusive, tá de aniversário ontem, né? É bem isso. Queria agradecer o Felipe, agradecer o Marcelo, principalmente o Wilson também. Pra mim, esse know-how deles é... Pra mim é muito bom, sabe? Eu tô iniciando praticamente perto deles, ao campismo agora, mas eu acho que é uma experiência bem bacana estar com eles, poder ter essa experiência frente a frente aqui é melhor ainda, saber as histórias, saber como que foi o mercado antigamente, porque agora eu tô pegando o mercado no começo, praticamente pra mim é um começo, mas pra eles já é uma história disso, eu acho muito bacana. É, mas é o começo, né, tô falando no episódio anterior, nove anos. São nove anos. É, e eu profissionalmente falando, são 14, né, fora desde pivetinho, com 50 centímetros do lado do pai ali. É, eu digo ninho, né? Correndo o camping junto, né? É, aprendendo todo dia, né? Mas vamos lá então, pessoal. Meu público que tá aqui assistindo, então, vamos focar no assunto hoje, pra nós debater, pra nós falar, né, até que um pouco entrar com alguma coisa pessoal, alguma história. Marcelão, seu Kirsch e Edgar. Vamos falar um pouquinho sobre, não digo qual que vale mais a pena, isso eu acho que é uma coisa que é muito pessoal. Exato. Quais são as vantagens, não digo desvantagens, porque às vezes pra um é desvantagem, pro outro não é. Sim. Quais são os, os prazes e contras, né? Não usando o contra como uma coisa muito ruim. Sim. De ter um trailer, ou de ter um motorhome, ou qual é a diferença que faz a pessoa possa escolher usar mais dentro do seu perfil. né, cada um, acho que pode dar um pouquinho do seu parecer, né? Lembrando que não tem certo e errado, mas pra você que tá iniciando o segmento, talvez essa informação, ou, não digo informação, essa compartilhamento de informação possa servir pra você ficar mais antenado, daqui um pouco, alguma informação que ficou, né, bem, 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 bem nítida, era aquilo que não sabia, enfim. Começar com o Marcelo. Bom, cara, esse é um assunto bem delicado, você sabe, né, Felipe, porque você tem pessoas que aí são mais prós motorhome, outras pessoas são mais pró-trailer, então assim, é um assunto delicado, mas é importante nesse assunto, não como você mesmo disse, falar o que é melhor, o que é pior, mas sim mostrar o que que é realmente o trailer, e pra que que ele se destina, qual é as funções básicas dele, e assim como o motorhome também. Então assim, na minha vida e tudo que eu já vivi dentro desse mercado, e até como uso pessoal, o que que eu entendo? Assim, que o trader hoje, ele vem pra um público um pouco mais jovem, um público que quer ter um pouco mais de mobilidade, então o que acontece? A pessoa que é usuário de um trailer hoje, ele gosta de chegar num camping, desengatar o trailer naquele camping, montar ali o seu acampamentinho, abaixar seu todo, botar suas cadeirinhas, ligar sua água, ligar sua luz, ele quer pegar o seu veículo, a caminhonete que rebocou o trailer, o carro que rebocou o trailer, enfim, o veículo que rebocou, pra explorar o local. E o público mais jovem tem essa tendência de fazer, explorar, conhecer outras praias, conhecer outros lugares, outras montanhas, pontos turísticos, etc. Já o público do motorhome, já tem um perfil um pouquinho diferente, eles gostam de ir pro camping e ficar no camping ali, batendo papo com os amigos, fazendo churrasco, contando história, trocando experiência, então já não tá tão preocupado em sair, explorar aquela região, porque o motorhome, você precisaria fechar o todo, fazer todo aquele aparato ao contrário, pra poder mudar de lugar. Sendo que o trailer você estacionou, você ancorou naquele camping, com o seu carro você faz esse tour, né, pra você conhecer. E eu vejo também que o trailer é pra quem tem menos tempo, e o motorhome é pra quem tem mais tempo de usar. Porque quando você tem menos tempo, tem criança pequena, em fase escolar, você chega numa sexta-feira num camping, por exemplo, e você vai embora no domingo, que você tem compromisso com o trabalho ou com família. Então, o que que acontece? Nesse tempo, a pessoa que tá com o trailer, ele, desacoplando o veículo, ele consegue conhecer mais coisas em menos tempo. Já o usuário do motorhome, como ele tem mais tempo, e depois ele pode ficar mais quietinho um pouco, depois ele pode desmontar aquele acampamento e mudar pra um outro lugar, mas tudo com muito mais tempo, porque ele tá numa outra fase da vida. Então, eu acho que isso é um dos grandes diferenciais que eu vejo entre o trailer e o motorhome. Beleza, vamos pegar um pouco da opinião pessoal do seu Kirsch, que já teve, até mencionou no episódio anterior, que veio da barraca pro trailer, pro motorhome, hoje, desde os anos 90, é usuário de motorhome. Pra ti hoje, qual é a diferença? Então, é questão de preferência, mas pra ti hoje, o que que, pra ti, é o... A diferença de ter um ou outro, na verdade, né? Diferencial? É, pra ti, o teu gosto, o porquê tu optou por trocar. Eu, na verdade, o trailer, como eu não conhecia o motorhome, foi a primeira coisa que a gente adquiriu na época, né? E desenvolveu por 10 anos. Depois, passei pro motorhome, eu, por a minha ideia, achei um pouco mais prático. Lógico que eu não teria uma caminhoneta para... Daí, teria, no caso do trailer, teria o veículo para me deslocar, né? E o motorhome, daí já é uma outra fase, né? Depois, ah, agora eu quero uma coisa, talvez, um pouco mais prática. Eu achei isso aí. Tem gente que compra um trailer e fica a vida inteira com o próprio trailer e a praticidade é aquela, né? Eu, pra mim, seria isso. Claro, se eu vou usar o motorhome, teria que, muitas vezes, puxar muito o carro também, né? Rebocando atraso, né? Rebocando atraso, sempre. Levando moto. Levando moto, o Felipe também, na época, né? Levava junto. E depois, levar um carro naquele trocar, quando via, eu tinha que estar levando o trocar e eles vinha de carro antes, né? Aquela bateçama do... Sim, nossa. Trocar lá, batendo... Já trocar vazio atrás do motorhome é triste. Triste. Trocar, pra quem não se conhece, então, né? Vou pegar o gancho. Trocar é uma carretinha que o Tourist Car fez, na época, que era um reboque, né? Onde tu colocava as duas rodas de janteira em cima desse trocarzinho e tu rebocava atrás, né? Não engatava atrás do motorhome. Então, ele era um reboque e tu colocava o carro ali, tu puxava, assim, motorista, assim, né? Como se estivesse guinchando o carro. Isso, exatamente. Era mais prático em função de mais segurança, talvez, não sei, também, né? Mas eu, pra mim, hoje, eu daria sequência como até hoje, né? Pela praticidade, nesse sentido, assim, né? Mas não quer dizer que pra mim é uma coisa e pra outra pessoa pode ser que não. Claro que quem, como o Marcelo falou, quem viaja, assim, pra não puxar o carro mais longe, assim, o ideal seria um trailer, né? Pra puxar, no caso. Ou vice-versa, né? Sim. Mas tudo depende da pessoa, né? Sim. É uma coisa bem pessoal. Pessoal, né? Por isso que eu perguntei a tua opinião. Por que que tu faz hoje? Porque o Edgar, o Marcelo, falou uma coisa mais aberta, né? Dentro de um perfil de pessoa, etc. No caso, a tua experiência... É que o trailer em si, a manutenção já é mesmo, menos, né? Sim. Tá com ele parado, vai puxar, não tem aquilo com o motorhome, tem que andar. Não pode ficar com ele parado, que vai ter algum probleminha, vai acontecer mesmo. E o motorhome é feito pra mecânica, é feito para usar, né? É por isso que eu falo que o trailer é pra quem tem menos tempo. Se você tem menos tempo, você vai usar menos. É um reboque, ele pode ficar parado. O motorhome, eu vejo que exige que você esteja usando ele. Na utilização de uso, né? Na utilização de uso, senão você vai ter problemas de manutenção. Talvez o Edgar, daqui um pouquinho, né? Fazendo, vai contemplando a parte dele ali. Falar, acho que como vendedor, quais são as características que as pessoas visam quando compram um trailer ou quando compram um motorhome? Você quer concluir a tua narrativa? É, respeito também, se a pessoa considerar o imposto, no caso o True, o trailer não pagaria imposto. Ele paga o licenciamento, o custo já sempre é mais barato. E tu pega, muitas vezes, pelo valor do motorhome, tu pega um trailer praticamente zero pelo menos que o motorhome ainda. Pelo valor agregado, né? Agregado, né? E muitas vezes, se você quer comprar um motorhome, assim, menos barato, o trailer, muitas vezes, pode sair mais em conta, né? Quer dizer, não seja uma regra geral, mas pode... E o motorhome, tu tem um imposto, né? Pega de aí, já... O imposto, o que é o imposto? IPVA, né? IPVA, isso. Já pega, dependendo se é um novo ou semi-novo, o valor é um X mais alto, e tem também os motorhomem mais antigos que já pagam só o licenciamento também, né? Sim, uma dúvida que eu tenho certeza para você, que deve estar, talvez, fazendo um comentário agora abaixo do vídeo. Como é calculado o imposto do motorhome? Isso, quando vou fazer os vídeos de mais dicas, as pessoas perguntavam muito isso. Tem muita dúvida. Quando a gente vai revender um motorhome, muitas pessoas dão muita ênfase ao custo para saber. Eu vou trazer a minha experiência antes de nós continuar com este assunto aqui, para o Eduardo, para o Edgar responder. Basicamente, tá, pessoal? Como funciona o imposto do motorhome? O trailer você vai pagar só taxa de licenciamento obrigatório, e é isso aí, em torno de R$ 94,00 ao ano. Seja um trailer zero ou um trailer antigo. Mesmo valor. O motorhome se dá como? Cada estado tem um imposto, né? Uma alíquota. Uma alíquota de Rio Grande do Sul, se eu não me engano, é R$ 3,5,00. R$ 3,00. R$ 3,00. São Paulo é R$ 4,00. Isso, então, assim, esse imposto é baseado conforme o estado. Por exemplo, você fez um motorhome novo, né? Uma motor trailer, né? O que que acontece? O que que é feito, na verdade? Quando ela é documentada com o motorhome, com uma fabricante bastante conhecida, com maior proporção mediante ao nosso mercado. Pega-se o chassi, a nota do chassi, certo? O valor lá, sei lá, pagou R$ 200 mil no chassi. Pega a nota da montagem da fabricante, que ela vai fornecer essa nota e você vai unificar na hora de fazer o emplacamento, né? No DETRAN, no CRVA, na Delegacia de Polícia, na hora de emplacar o somatório da nota fiscal da fabricante com o do chassi, ela vai se unir e esse imposto vai ser taxado em cima dessas notas. Por exemplo, resumidamente, um motorhome foi pegando nota fiscal de chassi e a montagem deu R$ 200 mil. No Rio Grande do Sul, você então já sabe que vai pagar R$ 6 mil de imposto, né? E conforme o tempo vai baixando, até 20 anos, ano a ano, esse imposto vai diminuindo, né? Proporcionamente, né? E eu não sei se entra na questão que nem o automóvel, quando a FIP sobe, porque a gente não tem FIP, não, não, ela vai diminuindo. Vai diminuindo. Então, basicamente isso. No quesito, quando o motorhome é artesanal, eu confesso, jogo para a bancada essa pergunta, como funciona o emplacamento, o IPVA do motorhome que compra um chassi zero, né? E ele fez artesanalmente, talvez não tenha nota de produção de uma fábrica, enfim, alguém pode tirar. Eu, assim, particularmente não sei, porque como a gente é indústria, né? A gente já tem os CATs, tem tudo, então a gente sempre faz da maneira industrial, vamos dizer assim, né? No artesanal, eu não sei bem como que funciona, o que eu sei é que você pode, sim, adquirir um veículo, modificar esse veículo e, na modificação, você vai juntando também as notas fiscais que você utilizou para criar aquele... Oselhador médio, oselhador médio, oselhador médio, oselhador médio e tudo mais. E depois você vai até o Inmetro para fazer uma inspeção, onde você vai levar essas notas que você tem, mais a documentação normal do veículo e aí ele vai se transformar no motorcasa, que a motorcasa não é marca modelo, é uma espécie de veículo, assim como você tem moto, carro, caminhão, você tem o motorcasa, ele é uma espécie de veículo definida. Então, é ali que ele vai falar, agora, como que vai fazer para somar, eu não tenho a ideia, porque, assim, como você não tem um valor de nota fiscal todo somado, eu não sei como isso vai inserir diretamente no IPVA. Então, eu não sei se vocês vão pegar só pelo chassi do carro e vão ignorar aquelas notas que foram anexadas no processo para transformar em motorcasa, eu realmente não sei dizer. Então, se eu te falasse aqui, eu estaria falando uma coisa que eu não sei. Edgar, para concluir esse assunto, sabe mais ou menos como funciona? Não, nesse assunto também não sei, até porque sempre o cliente questiona na hora de montagem, principalmente quando compra equipamento para clarabóia, que seja uma janela, mesmo assim eu não sei pelo Inmetro a conta que eles fazem, porque eu sei que tem aquele montante, o acumulativo de equipamentos, mas não... Eu não sei se eles somam isso direto. É, eu não sei se vai influenciar isso direto. Sim, olha que interessante, nós estamos falando entre profissionais que, diga-se de passado de expert, a gente não está conseguindo entender. Mas é porque a gente... A gente vai entrar nesse assunto também, né? Só porque a gente se espichou o podcast e nos permite isso. Talvez você que saiba como funciona, fez, documentou seu motorhome artesanal, deixa no comentário aqui embaixo como é que você fez, como funciona. Porque, assim, eu sei que muda de estado para estado muitas coisas burocráticas, muitos processos, né? Então, talvez em Santa Catarina é de um jeito, lá no Nordeste é outro, né? Tem gente que tem facilidade em fazer no Rio Grande do Sul, mas em São Paulo não faz de jeito nenhum. Então, é interessante esse assunto artesanal, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais. E nós, como empresários do setor, é um assunto que a gente não conhece a fundo, porque nas empresas que a gente representa, que a gente trabalha, elas já têm o CAT, né? Então, esse carro já vem para nós documentado. Depois você explica o que é CAT, hein? É, então, é o certificado de transformação de veículo, né? Correto. Entendeu? Então, assim, quando você já tem esse documento dentro da sua indústria, você já tem uma marca modelo. Sim. Então, com essa nota, você já transforma ele direto, porque ele já está autorizado, ele já está avalizado para se transformar num motor casa. Então, para a gente que trabalha com as empresas que já têm essa documentação, eu não preciso pegar meu carro e levar no Inmetro para fazer, juntar nota, nada disso. Meu carro já sai direto com marca e modelo, né? Show de bola. Vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto depois, quando a gente falou, quando no episódio anterior, que a gente ia falar sobre a entrada, né? A baixa, no caso dessa CAT obrigatória, para produzir motorhome, onde o mercado, em 2018, para cá, no quesito artesanal, ou não julgando artesanal como bom ou ruim, mas bastante pequenas empresas, que hoje estão crescendo, que estão produzindo através dessa resolução que permitiu qualquer pessoa produzir o motorhome, seja ela como pessoa física ou pessoa jurídica. Edgar, profissionalmente falando, quais são as vantagens do trailer, que é o que mais às vezes a gente consegue inserir argumentos, talvez, e as vantagens do motorhome na questão de adquirir ou para quem está começando a pesquisar? Certo, eu vou falar meu ponto pessoal. Então, bora para o pessoal. Eu acho que é a diferença entre os dois. Principalmente, eu não tenho um trailer e também não tenho um motorhome. Meu uso, minha experiência foi cedada pela Kirch Motorhomes Aluguéis. Então, ali eu tenho tanto o motorhome quanto o trailer para ter essa experiência. Tendo uma caminhonete, eu vejo que o trailer é muito mais prático, principalmente para mim, meu uso. Eu chego num camping, solto o trailer, quero conhecer a região, principalmente, vamos supor, o Urubici. Tem muito cânion, tem muita cachoeira, tem muito espaço recreativo para você poder identificá-la. E eu acho que com o trailer você consegue abranger melhor isso. Tive as duas experiências com o motorhome. O motorhome é legal porque você chega, tem tudo junto no carro. É uma experiência bacana, mas para um acampamento parado. Eu acho que para você que vai numa praia, ficar ali um veraneio, como se dizem, parado num camping, o motorhome é a melhor opção. Para quem gosta de ter uma curiosidade, conhecer o meio, o trailer acaba sendo uma opção melhor. É esse o lado que eu vejo de trailer e motorhome de diferença. Por conta que, primeiro, custo você tem do seu carro. Então, IPVA, seguro obrigatório, manutenção, isso é rotineira. Você usa o carro diariamente, então você tem... Você já está pagando por ter isso no seu dia a dia, né? Você vai ter o carro para poder utilizar no dia a dia. Sim. O teu trailer é um a mais. Então, você quer conhecer, quer viajar, você tem tua casa com uma baixa manutenção, que simplesmente é eixo que vai rodar. Então, você tem quatro, dois ou quatro pneus no chão. Então, acaba tendo essa vantagem. Custo e o carro que você tem próprio para ter no dia a dia. Custo-benefício. Exato. O motorhome já é um carro para o seu Wilson, que gosta mais de ficar no veraneio, utiliza ele dessa forma, acaba sendo uma melhor opção. É isso que eu vejo. É legal, né? Isso que tu falou, o perfil de cada um, de onde tu vai acampar o pai, ele veraneia 20, 30 dias no litoral catarinense. Então, até a própria estrutura de onde ele fica, ali da praia, que ele fica, permite não precisar de carro, né? Isso. Já tem tudo perto na cidade. Tudo perto, né? Eu já me acostumei com isso, que antes eu puxava carro, né? Hoje eu já estou mais acomodado. Pega uma bicicleta, né? Pega uma bicicleta, tem uma, tipo, uma cestinha na frente, bota tudo ali e vou indo. Não, e é legal que, assim como ele vai para a praia, durante o ano ele participa dos encontros, onde os encontros acontecem em algum campo, em algum lugar que já tem estrutura de água, de luz, que vai ficar aí, sei lá, uma semana, um fim de semana. Então, tu pouco precisa de um veículo para se não acomorrer. A gente já procura aquilo que tu não precisa do carro, né? Isso. E hoje também, se tu está com o motorhome, está em uma cidade, tem Uber, daí a gente já vai para lá e para cá. E facilita. Facilita, não precisa estar puxando o carro, aí só puxa o carro, quem quer ou acha que é necessário, né? É, no meu caso, como eu gosto muito desses campi old, que fala, ficar mais fora, com esse cânion, com essa cachoeira. É mais aventura. É um lado mais que o motorhome... Não tem nem acesso, talvez, né? Não tem acesso nisso. Às vezes, a estrada que você vai entrar é muito escuracada, dependendo de onde você vai passar, tem que passar por dentro de riacho. O motorhome, nesse lado, não te ajuda. Não. Tendo um trailer, ele sendo mais alto, ele tendo a caminhonete 4x4, você consegue ter acesso a esse câmbio? É, você até pode ter esse estilo, né? Claro que a gente está falando de um outro perfil de acampada, mais off-road, mais tracking, sei lá. Tem as campers que você tem a caminhonete 4x4 que você utiliza, que não foge um pouquinho do perfil de ter um carro, um motorhome mais baixo, enfim, né? Ou também, não só propriamente o trailer, o camper, os caminhões 4x4, né? Enfim, então, assim, isso também molda um pouco o perfil que a gente até falou, né? Sim. No primeiro episódio de o que é bom ou ruim. Eu vou complementar aqui a questão, não pessoal, depois eu vou contar uma história. É o seu parecer também sobre o trailer. É, na verdade, assim, o trailer, de uma forma geral, ele é melhor custo-benefício. Quando a gente fala em dinheiro, o trailer, ele é o melhor. Por quê? Como vocês já falaram, não tem manutenção mecânica, não que não precise ter, mas é menor, você não vai trocar óleo, filtro, duas vezes por mês, enfim, pode até trocar bateria, que é normal. Não tem motor. Então, tu usou no veraneio, pode deixar um ano parado, você não terá esse custo, Só que, claro, vai ter revisar, etc e tal. Além disso, a questão de IPVA, que a gente já citou agora há pouco, né? Tu não paga praticamente nada, né, enquanto não compartilha para isso. Para você que tem o veículo, o veículo revocador já é 50% já meio do caminho andado, né? Do investimento feito, né? O custo-benefício do trailer na questão de compra, ele é menor que o do motorhome, né? Particularmente, eu posso dizer assim, até o espaço físico interno do motorhome e do trailer, o trailer acaba tendo vantagens. Pegar um trailer pequenininho, de 3,30 metros, comparado a uma van, ele vai ter um espaço interno maior. Em contrapartida, né, o argumento, eu sei que você tem motorhome, pode estar pensando, ah, eu não tenho saco para rebocar, tirar a bequilha, não empurrar, manobrar, eu acho que o veículo é muito grande na estrada, ando pouco, eu não consigo desenvolver a minha viagem, esses são os contras que a gente pode dizer, né? E profissionalmente falando, eu acho muito legal uma coisa que, não sei se foi tu, Marcelo ou Marques falou, nós tínhamos na época o Jacob, ele tinha um valor menor, né? Onde nós tínhamos o dólar mais baixo, ele era um custo-benefício ótimo. Muito. As pessoas entravam na loja já com caminhonete, e daí ela queria gastar até, por exemplo, 120 mil reais. Hoje, para quem não sabe, ou para quem não conhece, hoje 120 mil reais, por mais que seja um valor agregado alto, né, dentro da realidade do povo brasileiro, em termos de produto, ele não é tão bom. Então, nós tínhamos lá um motorhome de 120 mil reais, uma sprinter antiga, velha, uma montagem bem razoável, né? E a pessoa com uma caminhonete lá. Daí, olhava, pô, você vai andar num carro 2000, 97, sem ar, né? Sujeito a ter mais problema mecânico, porque o desgaste do veículo é maior, em função da sua idade. É mais antigo. E o mesmo preço de um trailer, zero, pelo mesmo preço. Zero, com garantia, condições de pagamento. Tudo moderno, né? Olhava para o cara, assim, teu carro é automático, tem direção hidráulica, tem ar-condicionado, esse aqui não tem. Ah, mas eu quero agilidade, perfeito. É uma característica, mas o senhor tem filho? Tem. Onde é que o senhor vai acomodar na savão seus filhos? Não tem. Bota atrás, você vai onde quiser. Acho que eu, em curto período, enquanto o custo do trailer também proporcionava aquilo ali, eu fiz negócio com dois clientes, mais ou menos assim, né? Então, assim, abri o campo de visão, de realidade que ele tinha naquela oportunidade. Então, acho que hoje eu, particularmente, sou usuário de trailer. Não abro mão de sair de trailer hoje, porque eu tenho caminhonete para puxar. Sempre, a vida inteira, através do pai, a gente acampou de motorhome. E eu digo isso, isso é tudo momento, a realidade atual. Comecei a sair mais com motorhome, depois comecei a ter uma independência maior na questão de negócio, de questão financeira, etc. E, por exemplo, quando a gente montou a loja em 2020. Para mim, a van, a classe B, foi perfeita. Por quê? Era o veículo de transporte, para ir e voltar. Tinha agilidade. Na oportunidade, a gente tinha... Eu não tinha onde dormir na loja. Eu dormia dentro do motorhome. Dentro da possibilidade, trabalhava dentro. Isso o trailer também permite, é claro. Além disso, eu poderia acampar com o motorhome. Então, assim, usava o motorhome para tudo isso. Para tudo. Depois, fomos para o trailer. O que eu vejo de vantajoso para mim? O carro. Eu vou em pontos turísticos, vou para o litoral, vou em vários lugares, conforme tu falou. Quando eu acampei com o pai, foi no final do ano, no encontro do motorhome. Ele ficou refém de mim para fazer coisas na cidade que eu precisava. Porque até o ano passado, ele presidia a associação de motorhome do Rio Grande do Sul, que era o Rancho Móvel. Então, ele tinha um compromisso maior. Ele precisava de um apoio, eu estava lá. Então, assim, para mim, hoje é o trailer. Ter um carro legal para ir onde tu quiser. O teu conforto, o teu dia a dia. De tu ter um baixo custo. É aquilo que você falou, Felipe. Não é que o trailer é melhor. Não. Para o que você está vivendo hoje, para a sua fase da sua vida hoje, o trailer é o melhor produto. Perfeito. Então, essa é a colocação. Não existe melhor e pior. Existe o que é certo naquela fase. Ponto. Exatamente. Então, para você que está começando no segmento, surgiu quatro opiniões, às vezes muito semelhantes. Trailer e motorhome. Motorhome. Digo, trailer ou motorhome. É. Fica... Isso vai ficar para frente. Não, sabe o que é o melhor de tudo? Vai ficar para frente. Ele sabe onde ele vai comprar isso, né? Ah, isso com certeza. Aqui nós temos a Kish, em Novo Hamburgo. A Kish, a C3 em Santa Catarina. Tem a E-TU trailer em São Paulo. Tem a moto e o trailer para quem está querendo o novo. Sim. Então, tem bastante opção. Tem vocês aqui, pessoal. Vocês têm informação, conhecimento e pessoas que podem oferecer isso para vocês. Genial, né? Tudo junto. É isso aí. Pessoal, um outro tópico que a gente estava falando aqui fora do ar, até não é um tópico muito grande, mas ele entra no assunto da carteira de motorhome, desculpa, de trailer, quando modificou, junto de como era o mercado até o ano 2000, que a gente falou um pouquinho, e também com ingresso ou desingresso, vamos usar essa palavra, para a baixa da Cate, que falou há pouco, onde proporcionou ao mercado a entrada de motorhomes artesanais ou motorhome que deram um boom no segmento. Perfeito? Perfeito. Então, 2020, 2020, 2000, foi o ano onde uma das principais fabricantes de motorhome e trailer no Brasil fechou, que foi a TourScar, né? Sim. concorrente, bem ou mal, de você lá de São Paulo, lá da Motor Trailer. Sim. E não foi por, nós sabemos, né? Também não vou dizer o motivo porque fechou a fábrica, né? Mas um dos motivos foi a alteração, onde o carro-chefe, que era a venda do trailer, do dia para a noite, passou de você puxar o seu carro com a categoria B, passou para E, de carreta. Então, passou para duas categorias para poder fabricar, desculpa, puxar. Isso, tu acredita, Marcelo? Eu acho que sim, né? Em função, propriamente, não apareceu mais fabricações disso nesse período, onde 2012, 11 ou 12, foi revertido essa resolução, permitindo a ser rebocado para B, onde algumas fabricantes já começaram a fabricar também. Isso. Tu acredita que isso foi um baque? Não, isso foi um fator determinante que ajudou muito a saída de várias empresas do mercado. Inclusive, a Carmanguia, que é uma multinacional, ela deixou de prestar suas atividades em 96, um pouquinho antes da mudança da carteira, mas já prevendo o que iria acontecer. Então, assim, o mercado já vinha num declínio pós-color, né? E a Carmanguia, como ela é uma multinacional, ela tinha pouca emoção no mercado. É uma coisa do business mesmo, né? Então, conforme a coisa já não ia, mostrando gráficos interessantes, a própria matriz da Alemanha já ia dando outras direções para a fábrica, né? Então, em 96, ela encerra suas atividades no Brasil, nessa linha de trailers. A área de produção foi feita para outras coisas, porque eles eram envolvidos também no Brasil. E a Turiscar, no ano 2000, aí já pegando dois anos de carteira E, né? Vamos dizer assim, que já vinha também do mercado pós-cola, como nós também, sofrendo bastante. Essa década de 90, 2000, foi uma época bem sacrificante, assim, onde as empresas sofreram muito com isso aí. Então, com certeza foi um fator que, com certeza, levou a Turiscar também a... Teve outros fatores administrativos e tudo mais, mas isso foi um fator muito importante que levou ao encerramento da Turiscar nas atividades, que, apesar de ser uma concorrente nossa, para nós, foi péssimo. Porque quando você tem um mercado, onde você está praticamente sozinho nesse mercado, e foi o que aconteceu com a gente em 2000, isso não é bom. Isso é ruim, porque o mercado, como se só, ele desaparece. A Carmanguia parando em 96, a Turiscar parando em 2000, a gente ficou sozinha nesse segmento de trailer, por exemplo, mas não que eu vendi mais, eu vendi menos por causa disso. Porque quando a Turiscar estava vendendo, a Carmanguia estava vendendo, pessoas estavam procurando o trailer. Então, eu vendia também. Então, isso que as pessoas, às vezes, dizem, ah, que bom, todo mundo fechou. Não, é ruim. É ruim para o mercado. O mercado só é forte se ele existe. Se ele não existe, ele não é o mercado. Ele é uma coisa informal. Perfeito. Tu está meio gripado, né, homem? Estou meio louco aqui, mas... Estou louco para tossir, então... Não, eu não vou tossir, porque eu sou um cara forte. Vou pedir a colaboração de todos aí, deixar o homem à vontade para tossir, se precisar. Vamos tomar uma aguinha aqui e daqui a pouco já passa, já. Beleza. Pai, tu começou, aqui a Chimau Automóveis começou em 97, 98. Foi uma migração meio que natural, né? Tu vinha do segmento de veículos, de automóveis. Por já ter, já ser bastante amigo, pessoas te conhecerem, né? Naquela época, até então, tinha bastante trailer, era bastante forte. Tu começou por ali. O teu negócio surgiu em cima, mais ou menos, disso também. O que que, para ti, o que tu acha, assim, como é que foi essa mudança em função da carteira? E mesmo mudando recentemente para o ano 2000, vamos botar essa data, onde o mercado declinou, tu começou. Como é que é para ti analisar, dentro da trajetória, porque até tu não explicou isso no primeiro, eu tinha te perguntado, pode explicar agora. Como começou a empresa, mesmo com a mudança de comportamento, ou de mercado, ou por questão de resoluções da carteira. Sim. E o ingresso do motorhome, né? Sim. Eu comecei a partir, praticamente, já de 1995, né? Aí foi desenvolvendo automaticamente, mas na época se vendia, talvez, 3, 4 trailers. No momento, lá, era o trailer, né? Não tinha esse mercado ainda do motorhome, né? A gente tinha lá no pátio da empresa, 4, 8, 10 trailers, às vezes 1 ou 2 motorhome, né? Aí, depois que eu entrei mais a fundo, daí tinha uns 608, F4000, tudo isso a gente foi conseguindo para vender também, o cliente deixava para a venda, né? Aí, a partir de, depois que a Turis, entrou o negócio da carteira, aí o trailer praticamente começou, o pessoal não anda mais, né? Acharam, ah, não vou tirar a carteira aí. Sim, virou rola quadrada mesmo. É quadrada, aí todo mundo ia no campo. Às vezes, eu fazia os negócios de um campo para outro, né? Já que estava num campo de um local, no outro, eu fazia transição para o próprio cliente, né? Em cima disso, já que a gente estava começando, daí tu vai conhecer todo o mercado também, né? De trailer. Aí, depois, automaticamente, já foi entrando as outras empresas, como a Turiscare fechou. Ou, antes disso, muitos já saíram da Turiscare e abriram novas empresas, né? Em que ele já começou a circular, como a Ventura, a Industrader, a própria Chai, tudo era sequência já da própria Turiscare. Já eram, ou antes, já se tornaram até concorrentes, também surgiram. É, já estava inserindo, entrando, talvez, acho que para a maioria estava sendo o começo. Até porque a gente falou no episódio anterior também sobre isso, né? Sim. Como a nossa região ali, Vale dos Sinos, né? Novo Hamburgo, se tornou o polo, assim, a capital nacional do veículo criativo, porque fechou uma grande indústria. Sim. E essas pessoas ficaram desamparadas do dia para a noite, né? Sem emprego, profissionais, sejam marceneiros, eletricistas, enfim. E a maioria, muitos deles, saíram e abriram seus negócios. E isso fez com que ali o berço começou a se crescer, né? Hoje, atualmente, em nível Brasil, principalmente região sul, é mais forte ainda, né? É que na época, como a Turiscare botou muito trailer no mercado, e quando ela fechou, tudo estava já, em tudo que é lugar tinha trailer. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Gira em função trailer turiscare. Realmente, praticamente, é um trailer que não desvaloriza. Ele está mais ou menos dia, o pessoal reforma, mas tem uma quantidade muito grande aí no mercado de trailer e de turiscare, né? Mesmo como os outros motorhome também, aí tudo gira. Tem um nome também específico nisso aí, né? Sim. Tem um valor comercial também. Então, legal, fazendo a linha de raciocínio, para nós não nos perder na questão que a gente abordou da CNH, né? Do início do ano 2000, 2011 ou 12, veio a nova resolução onde permitiu novamente... Não é que permitiu, sempre permitiu usar trailer e fabricar, só que o mercado não era comprador para uma coisa que virou objeção, né? Sim. Ficou dificultor. Colocou um entrave muito grande. Até porque naquela época você não podia sair da B e direto para E. Você tinha que estirar a B para ficar na D. Até hoje, assim. Para depois ir para E. Então, assim, era muito trâmite, era muita função e as pessoas não se dispunham àquilo, entendeu? Isso. E nisso também abriu brecha para o mercado de motorhome crescer. Sim, foi o crescimento. Foi junto ali, né? Sim, exatamente. E, posteriormente, até então, a gente falou na questão da CAT, que era o certificado de adequação de... É que é o certificado que permite a transformação do veículo, né? Através de uma fábrica. Isso, através de uma fábrica. Então, assim, tu só conseguia emplacar o motorhome através desse documento. Se você tivesse um CAT, para você ter um CAT, você tem que ter um engenheiro dentro da sua empresa, você faz vários testes, você tem que ter um projeto, uma planta, uma planta elétrica, uma planta hidráulica, projeto de chassi, várias coisas para você poder tirar um CAT desse, que é um documento que te autoriza a transformar um veículo. Perfeito. Desculpa. E aí... Só um pouquinho aproveitando que já tu... Sorri? Tá fechadão que tu tá morrendo. Não, eu tô aqui segurando a tosse aqui. A gente... Aí teve essa mudança depois, onde passou a não se exigir mais o CAT, que a princípio as empresas, as indústrias, né? Ficaram meio em choque com isso, porque é o que diferenciava realmente uma indústria de uma montagem artesanal, onde você, com o CAT, você tinha todo um padrão que você tinha que seguir de responsabilidades, de normas técnicas, que depois, do dia pra noite, não se precisou mais. Então, entrou em cheque a questão da segurança. Com que segurança essas empresas artesanais estão fazendo esses motorhomes? Com que fiscalização que tá tendo sobre isso? E é um negócio muito sério, você tá trabalhando com fogo dentro do carro, com gás, com eletricidade, com vários componentes ali que você tem que ter uma normativa mínima pra que você tenha uma segurança. Tem várias empresas artesanais hoje menores que fazem uma coisa, pelo menos com responsabilidade adequada, assim como tem empresas que não fazem. E as duas estão documentando igual, entendeu? Sim. Então, isso é um... E o que que tá em cheque, né? A família... Tá em cheque a segurança da sua família, né? E até de quem tá do outro lado da rua, que não tem nada a ver com isso, e que pode entrar numa situação por uma irresponsabilidade de algum fabricante, de algum fabricante pessoa física, vamos dizer assim, que fez um produto sem uma norma técnica mínima. É interessante esse assunto, que às vezes, quando a gente entra num assunto, a gente não quer eletizar a fabricante por tecate, evidentemente é melhor que um artesanal, ou às vezes não na questão qualidade, mas se preocupa em atingir os processos pra ficar adequados, né? Até hoje, as cates precisam ser feitas por fabricante. Sim. Que eu vou dar um ponto de vista. E trailer sim, né? O que caiu foi pra motorhome, pra trailer não. Você não pode fabricar um trailer e emplacar. O cat pra trailer continua. Precisa? Precisa. O que caiu foi pra montagem de motorhome, né? Perfeito. Então, assim, o que a gente coloca em xeque aqui é justamente essa questão de segurança, entendeu? Assim, não há... Pra você poder, como indústria, fabricar um motorhome e tirar um cat, você passa por uma série de processos. E aí, quando você vai fazendo artesanal, não tem processo. É demorado e caro e tem que ser renovado todo ano. Não é que você tira oito, é pra sempre seu. Todo ano há uma renovação. Além disso, né? Se o chassi fabricado sofrer reajuste, não. Uma alteração, uma modificação. Uma modificação. Mudou a Sprinter pra 516, pra 517. Tem que fazer tudo de novo, né? Um outro cat. No mesmo carro. Isso é outra briga nossa também com o fabricante de motorhome, que o governo entendesse que se a Sprinter mudou de 516 pra 517, não mudou nada a nível da fabricação do motorhome. Foi uma alteração do modelo do carro. Ela não passou a ter uma capacidade de carga maior. É a mesma coisa. E demorou-se também pra conseguir entender, ter esse entendimento no final ali. Teve esse entendimento que você poderia usar o mesmo cat ali pra alguns carros similares, mas sempre naquela briga, né, Felipe? Sempre aquela guerra. Eu acho que assim, em nível profissional, profissional falando, tá? Pro mercado, o ingresso dos artesanais foi perfeito. Foi a disseminação, foi o aumento, foi... A popularização. As pessoas julgavam, ah, porque pra fazer um motorhome com fabricante é muito caro, só quem tem dinheiro. Hoje não. Cada um pode fazer o seu motorhome de acordo com seus recursos, né? O que a gente tá debatendo aqui é a questão segurança, né? E até pela questão de desproporção pra fabricante de acordo com qualquer um que tá fazendo seu motorhome. A fabricante vai ter um custo em cima disso. Fica uma concorrência desleal. Desleal, exatamente. A fabricante tem que preencher todos os pré-requisitos. Tem que ter dinheiro assinando pro projeto. Tem um custo, tem uma segurança, tem uma exigência. E o artesanal, a gente usa o artesanal, mas a pessoa que tá fazendo o motorhome ao seu gosto, ela não tem certificação de nada. Nada. Ela não sabe o material que tá colocando ali. Então assim, isso a nível de segurança é pior, é muito pior. É muito pior. E até porque o Inmetro não checa componentes de segurança. O Inmetro, ele vai checar o veículo. Ele vai ver se o veículo não tá acima de peso, esse tipo de coisa. Mas ele não vai checar qual foi a mangueira de gás que foi passada, qual o registro de gás que foi usado. Ele não vai checar nada disso. Qual o fio, a bitola do fio que foi usado pra ligar o ar-condicionado. Ele não vai checar isso. Vai botar o bujão junto com a bateria. Entendeu? Então assim, isso é a questão. Porque muitas vezes quem tá montando o seu próprio motorhome, ele não tem essa experiência, ele não tem essa expertise. Então ele faz da própria cabeça dele. E é onde pode vir a dar os maiores problemas, né? Pode tossir. Não, não, passou. Passou. É isso aí. Não, é legal porque hoje a internet todo mundo tem voz, né? Sim. Isso é uma das coisas que, pra quem não sabe, né? Nosso canal é basicamente com foco em anunciar um veículo de terceiro ou seja da loja pra vender, né? O nosso carro-chefe. Tinha-se os comentários abertos, né? E muita gente depreciando, assim, falando o que quisesse. A questão do nível de preço comparativo com alguma coisa. Então assim, pra vocês que estão começando, nós não estamos aqui demonizando artesanal nem nada. Existem vários tipos de artesanal. A gente usa a palavra artesanal porque é mais fácil de fazer comparado a uma indústria, né? Sim. Não que é fácil de falar e fazer, mas a pessoa tem mais possibilidades de terceiros, enfim... É, os trâmites burocráticos é mais fácil. Então assim, até isso as pessoas não têm ideia, né? Não. O quanto custa o macate, quanto tempo demora, qual o tipo de material que com certeza vai ser um material com muito mais qualidade, focado na segurança, durabilidade comparado ao artesanal. Então isso já muda um pouco o patamar de preço. Sim. Até porque o fabricante, Felipe, ele tem uma responsabilidade. Se ele coloca um produto no mercado e esse produto vier a dar algum defeito, algum problema, ele é responsável por essa manutenção. Já um carro artesanal, um motorromo montado artesanal, depois que ele é vendido por um terceiros, de quem é a responsabilidade? O antigo dono que vendeu? Não tem marca, não tem nada. Então não existe uma responsabilidade. Não tem o porquê fazer um negócio melhor, porque não faz sentido, entendeu? O que eu admiro, principalmente na região de Santa Catarina, que está tendo muito, pelo menos é o nosso nível de conhecimento, até onde chegam as nossas informações, o quanto estão surgindo empresas. E elas começam de uma maneira artesanal e vão se aperfeiçoando até se transformar em indústria, que eu acho que é o caminho certo, né? Mas ao mesmo tempo tem pessoas que querem fazer o quê? O menor custo-benefício, dando bola, o que está colocando? Como o pai falou agora há pouco, vai botar bateria com gás, com parte elétrica. Isso tu pode falar muito bem, que a gente vê bastante isso na prática, né? Demais. Na loja, inclusive, aparece algum desses veículos, né, para venda, onde nós nos dá o direito de vetar coisas para venda ou não. Por exemplo, o ano passado nós recebemos um micro para venda, uma montagem totalmente razoável, mas ok. Primeira coisa, dois botijão P13 deitados embaixo do motorhome. O que foi feito? A gente não tinha visto até receber. Meu amigo, muito obrigado, pode buscar teu carro. Por quê? Quem vai ser o vendedor vai ser eu. E eu nunca ia dormir, botar uma família nessa responsabilidade. Então, assim, quando a gente fala em artesanal, entra muito essas coisas que as pessoas não têm ideia do que estão fazendo, né? Exato. Nem por mal, é por falta de conhecimento mesmo. Falta de conhecimento. Então, assim, o quanto isso prejudica, né, o segmento como um todo, né? A nível de empresa, né, a gente pode falar. Uma autoridade, autonomia para falar. A gente seleciona o que a gente vai vender. Claro, claro. A gente conhece. Porque o risco é nosso, é a responsabilidade na venda, né? O que a gente não quer para a gente, não faz para os outros. É, até mesmo você vê parte de instalação de aquecedor. Eu vejo que é uma segurança primordial você instalar o aquecedor com ventilação de forma correta. E hoje em dia o pessoal instala aquecedor próximo à botijão de gás, aquecedor dentro do motorhome, próximo à dinete. Então, assim, sem ventilação correta. Porque o fato de instalar dentro nem é o problema, né? Você pode ter isso dentro do motorhome, até porque tem a queima do gás. Mas o problema é a exaustão. Como ele está alocado? Como ele está instalado? Ele tem respiro suficiente? Ele tem a queima do gás certo? Ele está com as conexões certas? Tudo isso? Eu já vi até cliente falando que o aquecedor dentro, ali próximo à dinete, era bom em clima frio porque aquecia o ambiente. Mas é, tu sabe que nisso, eu quero falar o caso, né? Falar o caso, mas não a situação, porque nem aconteceu, não vou dizer aonde, um casal morreu dentro do motorhome, né? Infelizmente. Deram dois vereditos, né? Um porque o aquecedor de passagem trancou e vazou gás, eles estavam dormindo e morreram. Outros falaram que eles usaram o forno, a gás, como estufa para aquecer. Essa eu acho que é a versão mais correta, porque o aquecedor, se ele tem um vazamento, ele tem cheiro e ele fecha a válvula. Exato. Ele tem uma válvula de segurança. Então assim, a menos que essa válvula tenha encalhado. Ou pode ser que na construção artesanal deles não tinha. Sim, pode ser. Mas o equipamento por si só, ele tem essa válvula de segurança. O que eu acho ali que realmente foi uma falta de conhecimento, e eles usaram ali o forno como um aquecedor mesmo, porque eles estavam em uma região muito fria, e aí queimou todo o oxigênio dentro do carro. E aí ele desmaia e você não tem consciência para retomar a situação. Ou seja, para uma fatalidade, é um X de fatores que acontece sem conhecimento, mas que poderia sim ter sido... Já teve vários casos, por exemplo, de incêndio, que aí não são tão relatados, porque não houve vítima. Quando há vítima, sempre a repercussão é maior. Mas já teve vários casos de incêndio em trailer de motorhome, pelo fato de que coisas feitas erradas, instalações feitas erradas. Então acontece quando a coisa não é bem projetada. E também acontece quando a pessoa não dá manutenção no seu veículo. O motorhome, o trailer, gente, ele é um veículo, ele é uma máquina. Ele requer manutenções. Por isso que tem as empresas, tem as lojas, tem as pessoas que fazem essa manutenção. Então a dica é, dê manutenção no seu... Assim como você faz com o seu carro, você tem que fazer também com o seu trailer, com o seu motorhome. Ele é um veículo, ele precisa de manutenção. É, a parte da casa ali, né? Sim, a parte da casa. E como a sua casa mesmo requer manutenção, o motorhome é a mesma coisa. A diferença é que ele está sobre roda, mas a manutenção é idêntica. É dois e um, tu tem manutenção no teu carro particular na tua casa, e vice-versa. Mas é para entender que esse assunto, ele gera bastante tempo de debate, né? E eu acho que é legal nós falar isso. Eu acho que até é uma responsabilidade nossa, profissional, a falar para você que está olhando, está querendo se inteirar o assunto, até já tem. Eu acho que, o que é importante? Às vezes, a gente classifica, a gente quer ter o bom, bonito e barato. Sim. Isso não existe. Onde é barato, não é bom. Desculpa, né? Talvez não concorda, mas não... Mas não quer dizer que você não pode fazer aquilo com o seu recurso. Sim. Então tu vai se adequar àquilo. Por exemplo, uma das coisas que faz o artesanal ser mais em conta, comparado ao motorhome de fábrica, é que talvez a pessoa tenha mais tempo para se dedicar àquilo. Talvez ela colocou numa fábrica pequena, o cara faz toda a linha de montagem dentro de um custo menor. Quando a gente fala de um custo menor, não é o mesmo isolamento térmico-acústico, não é o mesmo tipo de janela, não é a mesma bomba, não é o mesmo ar-condicionado, isso vai diminuindo o custo. Também tem aquelas pessoas que têm o tempo de fazer o quê? Leva o veículo para fazer a parte elétrica. Daí ele tem tempo de levar para fazer a parte hidráulica. Fazendo isso, ele tem tempo para ele mesmo começar a fazer a parte de marcenaria e instalar. Então assim, é numa balança que tu vai botar o custo-benefício como tempo, que para mim é importante demais dentro do meu dia de trabalho. O tempo hoje tem um valor agregado muito maior só à aliança de preço. E também a questão de gastar menos com isso. E ela vai atingir, pode sair satisfeita, perfeito. Então para quem está começando a olhar o motorhome hoje, ele vai ver que tem uma leve diferença entre um preço de uma fabricante, seja um produto mais antigo, mais novo, comparado com um motorhome artesanal. O que eu custo dizer, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem prático. Uma Renault Master, fabricada 2015, por uma fabricante, então ela é 15,15. Ela tem um custo, certo? Ela nasceu o motorhome. Nasceu o motorhome, que particularmente para mim é um ponto chato. Para mim faz toda a diferença, é o pedigree do carro. E nós estamos usando 2022, tem o motorhome 2015, como carro, e a casa 22. Então, termos de casa, proporcionalmente é mais novo. Agora a gente não está entrando em detalhes de o que tem de opcionagem, de acabamento, de custo. Mas como carro, sete anos mais velho, pelo mesmo carro que foi em 2015. O que aconteceu com esse carro em sete anos? O que ele foi? Ambulância? Ele foi o carro do governo? De entrega. Ele de entrega. E outra coisa, quando a gente fala em carro de terceiros, vários motoristas têm diversos jeitos de andar, de cuidado. Então, assim, e a gente vê na valorização, na exposição de preço quando vende, esse carro por ser 22,15, ser mais caro que um 15,15. E as pessoas compram pela montagem, não pelo carro. Pô, o carro com 300 mil quilômetros. O carro tem um desgaste de peça muito maior. Ele vai te dar um custo maior, um gasto maior. E é por isso que as principais fabricantes do país, hoje, elas só montam em carro zero. Justamente. Quando você quer ter um carro com pedigree, você vai ter um carro que ele foi comprado zero para ser montado o motorhome. Então, você tem a história do motorhome desde que ele nasceu. E é por isso que quando você tem esse grande diferencial. Empresas consolidadas, empresas responsáveis, normalmente fazem a partir de um veículo zero. Então, a dica que fica dentro dessa breve experiência, pode comprar um 2015, mas cuidado. Porque a gente está acabando de falar, frisando segurança. Um carro com muita quilometragem vai te deixar, com certeza, mais tempo na mão. Vai fazer tu gastar mais. Tu pode gastar menos agora, mas tu vai gastar depois na manutenção preventiva, no desgaste e substituição de peças, né? Então, além disso, o que mais? E a ideia é que você está fazendo um veículo para o seu lazer, não para o seu lazer ficar com transtorno, né? É uma coisa que vai te proporcionar prazeres. Se virar um transtorno na sua vida, o objetivo principal acabou. Sim. Eu já tive uma experiência nisso aí, um cliente, né? O carro dele era 98 e a montagem é 2017. Daí o que aconteceu? Foi para a oficina, deu um problema no mecânico, né? Daí o mecânico disse, não, mas esse carro aqui não é 2017, mas tem que ver que a mecânica é 98. Os gastos já estão todos ali embutidos, né? A pessoa, às vezes, quando compra, acha que está comprando 2017. Está comprando pela montagem, né? Pela montagem. Exato. Aí, no fim, até eu me esfraguei naquilo, né? Pô, 2017. É, mas mecânica, isso vai dar problema sempre, né? É aquela coisa, é um carro velho. Ele é um carro velho, não é mecânico. Já usou. Eu tinha meu motor 1 também, ele é 80, 95, mas era um carro velho. Eu fazia muitos encontros, ou ia para a praia, quando vê, a manutenção é mais alta. É, de seguida me dava também, né? Sim. Acabou com um carro mais novo, ou semi-novo, é bem menor a manutenção. Isso vale para o automóvel do dia a dia, né? É, o automóvel também, né? O problema é a expectativa que as pessoas geram. Quando você pega um cliente consciente, que ele está comprando um veículo mais antigo, ele tem essa consciência, essa expectativa que aquele veículo é mais antigo, devido ao que ele quer investir naquele momento, ele tem que criar expectativa sobre aquilo. Sim. E não sobre um veículo muito mais novo, que nunca vai dar problema, entendeu? O problema é a expectativa é gerada errada. É, a rodagem, né? É, a rodagem. A gente tem que entender que o que ele está comprando é referente àquele valor e àquele carro. Não esperando aquele carro como um carro superior, uma zero. Eu também queria comprar um carro de 50 mil que fosse tão bom quanto o de 500 mil. Exato. Só que a verdade não é essa, a realidade não é essa. Eu tenho a condição daquele carro. Exatamente. Então, eu estou sujeito aos problemas que aquele carro de 50 vai me dar. Então, é legal, né? Como eu estava falando, tu pegar um carro, seja de fábrica renomada, mais tradicional, 2022, 2022, perfeito. O custo é maior, etc. Pegar um carro, 2022, com uma montagem, seja ela artesanal ou uma fábrica não tão conhecida, a questão mecânica está tudo certo. É réguas iguais. O que vai diferir é o custo fabril daquela fabricante. Então, tu vai pagar a mais se tu quiser um tipo de produto ou pagar a menos por querer um produto mais em conta. Isso é um adendo, né, Felipe? As pessoas têm que se preocupar na hora da revenda também, né? Também. Isso é importante. Isso que é importante, porque você fala, ah, vou comprar barato porque é barato, porque o fabricante era um par branco menor ou era um artesanal, enfim. Mas quando você for revender, isso vai ter muito peso na hora da revenda. Tem peso e medida ali. Peso e medida. Então, assim, na hora que você for revender, a primeira pergunta que o pessoal faz, a gente como lojista tanto também sabe, quem montou? E se essa pergunta não tiver uma resposta muito boa, vai ser o último da fila a ser vendido, se for vendido. E às vezes o preço está acima daquilo que é, que é de expectativa, isso também não contribui para a venda fluir mais rápida. É que o preço de um fabricante é um preço. Do artesanal, a diferença também tem diferença, né? É bastante. No final, né? No final, na venda. É na hora da venda. É na hora da venda. No segundo, o cara fabrica, o segundo que vai comprar. Porque uma hora você vai querer vender. Então, você tem que entender que você tem que ter uma coisa vendável na sua mão. E ficar atento ao preço, né? Exatamente. Às vezes tem pessoas que talvez não tem nível de conhecimento, né? Expertise, acabam comprando pela empolgação, ou enfim, compram um motorão artesanal, ou superfaturado, ou um preço acima, ou até de marca acima, vai cair na venda, a gente vai fazer a avaliação real, ah, mas eu paguei caro. Pagou porque tu quis, né? Não é porque tu pagou caro que tu vai vender caro. No mercado, às vezes, também não é assim. E eu acho que isso faz um pouco a diferença com a alta hoje do mercado, que a gente pode até entrar já de raspão pela questão de preço dos veículos, né? Tá certo. Hoje, com o mercado em alta, o motorão que custava 450 mil em 2020, hoje ele tá 600 mil. O mesmo carro, passando dois anos a mais, mais rodado, tá valendo mais. Marcelo, me explica. Tenta me explicar por que isso acontece, se é que é um motivo de explicação. Cara, existe, eu acho, uma explicação bem plausível. Eu acho que, se a gente for falar de 2020 a 2022, mundialmente os preços se elevaram. No mundo, não foi só no Brasil. É claro que aqui a gente sofre com o câmbio. Então, quando o dólar aumenta, muito componente dos treinos dos motores são importados. Então, isso vai elevar o treino. Isso é no quesito novo que tá falando agora. É, foi no quesito novo. Eu tava entrando mais no assunto do semi-novo, mas falo do novo. Vou falar um pouquinho do novo, então, só pra concluir. Então, isso fez com que o carro se levasse de preço, né? E você tem a questão desse patamar que eu vejo, assim, que subiram as coisas. Porque a gente, como importa, a gente vê quanto custava em dólar e quanto custa em dólar. Subiu em dólar. Então, um trailer, por exemplo, custava 20 mil dólares em 2015, por exemplo. Hoje ele tá 40, ele dobrou o valor em dólar. Então, assim, existiu uma correção de preço mundial com a pandemia. Isso foi um fator. Já no usado, que você me perguntou, o que eu acho, bem resumidamente, sobre o usado, o aumento do usado? A lei da oferta e da procura. Quando você tem uma lei, onde você tá tendo muito mais procura do que oferta, a tendência dos preços é subir. Então, na pandemia, todo mundo saiu correndo desesperado atrás, que queria, que queria, que queria, sei lá, se achou que ia morrer, ou se achou que não ia ter tempo de usar, ou se achou que era hora de realizar o sonho, fez com que os fabricantes aumentou a demanda, criou um prazo de entrega maior. Então, os usados que tinham a pronta entrega, como teve muita procura, o preço se elevou. Elevou junto. É isso que eu acho. Agora, estamos já voltando pra uma realidade normal, onde os preços estão se reajustando, se realocando, voltando a um patamar aceitável. Isso vai acontecer, no meu ver, não só com o trailer, com o motor, mas com o carro, com tudo, vai dar um passinho pra trás, porque senão, infelizmente, eu acho que ninguém, porque ninguém teve um poder aquisitivo tão elevado assim pra poder comprar as coisas nesse preço atual. Então, simplesmente vai parar de comprar, eu vejo. Não vejo outro caminho. É que nós recebemos o motorhome, muitas vezes, pelo preço que o cliente quer, né? E não o preço de mercado dele. Exatamente. Ah, eu quero o X, porque ele quer pagar menos de diferença pra chegar no novo, né? Aí ele faz esse cálculo. Não, eu quero o X. Já que tá à procura, eles mantêm um preço alto, né? Mas mesmo eles mantendo o preço alto, o que acontece? O mercado é comprador. Se o seu mercado é comprador... Tá no direito dele pedir mais alto. Ele pode pedir mais alto e se não tivesse comprador, não venderia. É, se fosse o contrário, estaria fora, né? É, hoje, essa questão de preço, ah, mas por que não existe FIP, etc e tal? Porque, claro, é lógico que cada motorhome, motorhome, não tem um igual, não tem uma linha de produção, né? Que isso faz com que, na minha opinião, o profissional, a indústria, ela é defasada. Ela não atende a sua demanda. Não tem investimento adequado, também é caro, pra tu fazer com que linha de produção, tu vai aumentar a produção, vai diminuir o custo fabril, tu vai atender a tua demanda no mercado, o custo vai baixar, o preço vai baixar. Mas, no caso, o que que acontece? Acabou de falar que tudo subiu, realmente. O ano passado, tu comprava uma Sprinter furgão por R$ 189 mil, hoje tá R$ 265, R$ 269. Então, menos de um ano, subiu quase R$ 100 mil reais, fora o custo produtivo, né? Então, assim, o que que eu vejo que anexa um pouquinho, que faz com que as coisas valorizem, né? Não só pela lei da oferta e demanda. Porque hoje, tu produzir um carro igual àquele, ele subiu muito de patamar. Se antes, um carro de R$ 450 mil era produzido um igual por R$ 600 mil, R$ 650 mil, a diferença não era muito grande. Hoje, pra produzir um carro de R$ 450 mil, que hoje vale, ele tá quase R$ 900 mil. Então, automaticamente, essa diferença puxa pra cima. O novo subiu, aconteceu com o mercado automotivo, né? O carro novo subiu, o usado vem acompanhando, puxa. Exato. Então, assim, vamos pegar a Safari, né? A Safari, que é... Ah, que a Safari acho que não é muito exemplo. Não, não. A Safari já é relíquia. Veio de colecionador, né? Não, eu não tô usando pelo lado relíquia, eu tô usando pelo caso, assim, ó. Hoje tem a Safari, a Kombi Home. Sim. Certo? Hoje a gente vê, em média, a Kombi Home, em torno de R$ 50 mil, R$ 90 mil. Sim. Dependendo do que ela tem e tal. A Safari... Muito mais novas Kombi Home. Também. Mas, assim, a Safari, que já não é mais produzida, que era padrão, pra quem não conhece, é produzida pela Carmanguia. Isso. Que, na minha opinião, é um excelente projeto, apesar de ter uma deficiência mecânica. Mas quantas a gente vendia, porque era o pontapé inicial do segmento, pelo preço. Pra quem quer entrar no motorhome. Era barato, custava R$ 30 mil, R$ 20 mil. Quando eu comecei a trabalhar em 2007, custava R$ 19 mil. Eu comecei com R$ 13 mil, R$ 500 mil. É. É. E teve, numa época, tinha R$ 8 mil na loja. Imagina. É. Então, assim, quanto a gente comprou e vendeu? Comprou e vendeu. É, uma entrou oito vezes. Mas o que eu quero fazer, a analogia da Safari. Imagina a Safari com o chassi da Kombi sendo fabricado hoje, quanto ia custar uma Safari? Nossa. Sim. R$ 400 mil? É. Nessa base. Então, assim, proporcionalmente, o preço que se vendia até dois anos atrás, de R$ 50 mil, R$ 90 mil, automaticamente subiu pra mais R$ 100 mil, dependendo do estado. Então, essa é a analogia que eu quero dizer. Sim. Tudo puxa pra cima, porque a diferença ficou muito grande. Sim. Então, a gente pode dizer que pra quem tá iniciando, pensa assim, ah, o motorhome, o trailer desvaloriza, com o nosso mercado não tá desvalorizando. E eu digo sempre, se tu, num futuro próximo, resolver vender, empatar o que tu gastou... É lucro. É lucro. É lucro. Se usou e ficou pelo mesmo preço, é um excelente negócio. Mas, normalmente, consegue ganhar até mais, porque o mercado se corrigiu pra cima muito mais rápido. E está em crescimento e é comprador, né? Então, isso faz com entrar... E pela falta também, sobe o preço. Sim. Sim, é o que ele falou da oferta e da demanda. É isso aí. Mas será que também, tipo, o preço não se eleva pelos equipamentos serem todos importados na instalação? No caso do novo, sim, né? Porque, querendo ou não, o Brasil ainda tem um déficit em fornecimento de equipamento pra montagem, as coisas, tudo praticamente ele vem de fora, então... É, os principais equipamentos são importados. Isso eleva o preço do novo, que vai puxar o preço do usado. Praticamente é imediato, porque subiu o dólar, aumentou a que seja janela, automaticamente o preço na montagem sobe também. Então, pra você que é leigo, que está se inteirando a preço, nós estamos acabando de falar que a maioria dos eletrodomésticos, utensílios, sei lá, os acessórios são importados, que subiram, vamos dizer, 40% em seis meses. Então, assim, mas acabei de falar pouco que o chassi passou de R$ 189 para R$ 265. Botando isso na venda, o quanto esse motorhome que custava, sei lá, há um ano, dois anos atrás, R$ 300 mil, hoje ele está próximo de R$ 500, se não, já passou. Então, é lógico que a pessoa vai ver que não conhece os custos, que vai lá ver o vídeo do Felipe lá, vai ver que uma Sprinter custa R$ 600 mil. É absurdo. Mas se só o carro, só o chassi custa R$ 270? Sim. Então, assim, é absurdo pra aquela pessoa que não conhece e não está inteirada ao custo, ao preço. Mas pra quem sabe, sabe que foi corrigido ou é aquele preço mesmo. Sabe que o carro vale aquele valor. É isso aí. Mas, ao mesmo tempo, até vou entrar num assunto que a gente vive isso no nosso dia a dia, que são os aproveitadores de momento. O mercado está aquecido, está surgindo o piseu dos vendedores de motorhomes, piseu dos fabricantes e piseu dos investidores, nada contra, cada um vive e tenta achar o seu espaço, que a gente acaba sofrendo isso na revenda. Que é o quê? Pessoas que compram uma van de R$ 50 mil sucateada, faz uma montagem R$ 22 mil e quer quase o preço de uma zero. Por ser pronta entrega. Por ser pronta entrega. Mas já está acabando. Está acabando. Já tem várias veículos de pronta entrega aí e não está saindo. Mas a questão de estar acabando ou não, ok. Mas o que as pessoas que compram não enxergam? Quanto vale aquele produto? Acabei de falar um exemplo, uma R$ 15 mil vale sobre R$ 15 mil. Sim. Não sobre a montagem. Exatamente. Então, uma R$ 20 mil, que vejo muito isso. Tem um carro R$ 20 mil e R$ 20 mil, com um carro R$ 15 mil e R$ 20 mil. E o R$ 15 mil e R$ 20 mil está no mesmo preço do R$ 20 mil e R$ 20 mil. Isso. Então, as pessoas não sabem. Então, não tem informação. Então, para você que está começando a se informar, a querer comprar, cuidem bastante a fabricante, o ano do carro, a quilometragem. Se nasceu o motorhome. Exatamente. Porque nós percebemos dentro das coisas do mercado em geral, tem muita gente se aproveitando da oportunidade, que se dá o direito, aí fica a critério de cada um, de inflacionar o mercado, puxando a régua para cima, só porque está faltando. E aí as pessoas vão lá e compram. E aí vão aparecer na loja para vender, a gente vai dizer assim, cara, esse não vale esse preço que tu pagou, me desculpa. Ah, mas eu paguei, eu quero esse preço. Então, vai achar outro louco, que nem tu, para comprar e pagar por esse preço. Muitas vezes é a falta de conhecimento. Também, beleza. Beleza. É aquela coisa, você vai comprar um carro 2010, 2011, que já tem seus 10 anos de uso, ou você vai comprar um ali 16, com montagem 21, que é um carro montagem zero, estético mais bonito. Tudo isso influencia também. Às vezes é aquele, é aquela, bonitinho, mas ordinário. Isso. Exato. Eu sempre puxo dois exemplos, serve para você mesmo. A gente já sabe disso que a gente está falando. Mas vamos pegar ali um Motorhome 2020, 2020 também, com fabricações diferentes, tu vai ver que o custo é diferente. Às vezes pode ser 100 mil. Daí você vai achar assim, cara, é o mesmo carro. Por que eu vou pagar 100 mil? O cara está roubando. Mas prestem bastante atenção de que aquele carro foi feito. Por quê? Um pode ser que a van, por si só, seja mais barata que a outra. Comparado, uma tem roda de alumínio, de liga leve, outro não tem. Outro tem ar de painel com vidro elétrico, com multimídia, outro não tem. O outro está com as personalizações de para-choques feitas, pintadas, outra não tem. Uma tem um isolamento térmico acústico. Mas tem kit multimídia, hoje você tem um monte de coisa que já vem nas mais novas, que não tem nas outras. Tem vários modelos. Mas as pessoas não se dão conta disso, elas vão pelo preço. Uma tem um isolamento térmico que ela não sabe, feito com poliuretano expandido. Outra feita com isopor. Outra feita com a Ardometic. Então, por aí, só aí você tem uma diferença de 15 mil reais. Exatamente. Tem só aí. Então, o que a gente falou, o outro tem várias. Janelas de vidro, outro de janelas importadas. Então, assim, não é a mesma coisa, não é o mesmo carro. Agora, hoje as pessoas, elas só compram, vamos dizer assim, errado se ela quiser. Porque se ela buscar o mínimo de informação, se ela procurar as empresas sérias para informar, para explicar o porquê, como a gente está fazendo aqui hoje no podcast, se ela buscar essa informação, ela tem essa informação. Pode dar um pouquinho de trabalho, mas ela tem essa informação. Mas é preferível ela ter um pouco de trabalho e comprar a coisa certa pelo preço certo, do que ela enfiar o pé pelas mãos na precipitação e depois ter um problema sério na hora da revenda. Isso. Vou pedir o pai, pedir para o público aí, por favor. Pede para ele se inscrever no nosso canal, pai. Não, bota um cliquezinho lá para nós. Escreva. Escreva. Estrelinha, aperta, aperta. Na dúvida, vai apertando tudo aí. O que for, toca lá. O que for, mãozinha para cima, você vai para baixo, você não clica não. Você não clica. Pessoal, o programa com patrocínio da Motortrailer, da Kirch Motorhons, da Itutrailer. Equipa Trailer, vamos falar agora da Equipa Trailer, vamos lembrar. Equipa Trailer, Kirch Aluguéis, vamos falar da Kirch Aluguéis também. Da Kirch Motorhons da C3, Loz de Santa Catarina, revenda. Da Kirch Motorhons de Novo Hamburgo, revenda. Sobre a Equipa. Quer falar da Equipa? Edgar, fala para o... Faz a propaganda para o nosso querido Marcelo, né? Telespectador. Pode ser, mas... Para o Marcelo continuar pagando o podcast para nós. Ah, isso aí. Tem que fazer isso. Explica para o pessoal, brincadeiras à parte, o que é a Equipa Trailer, o que a gente faz com a Equipa Trailer em nossas lojas? Bom, na verdade nós temos a Equipa Trailer, ela é uma loja que temos associado praticamente em todas as nossas revendas. Ela é uma empresa projetada para fornecer equipamentos, principalmente para reposição, montagem, se você precisa de uma clarabóia, uma janela, uma bomba d'água. A gente tem esse equipamento para te atender, para poder você terminar ou mesmo iniciar a tua montagem. Artesanal também. Artesanal também. Porque esse é um... Por mais que as montadoras tenham já esse nicho, já tenham esses equipamentos, eu tenho que ter uma abertura ao público também para ela. Para que seja uma manutenção, você quebrou uma tampa, reparar. Então a gente montou a Equipa Trailer nesse intuito também, de você ter as peças de reposição e de fácil acesso. Porque como são produtos importados, como são produtos que têm um nicho um pouco menor no mercado brasileiro, é mais fácil você comprar. Tem ela tanto online, principalmente online, fazer pedido, tudo que precisar de equipamento a gente vai ter lá. E acho que até o Marcelo pode falar que parte da Equipa Trailer, o projeto em si dela... Não, está errado. Não, pode falar. Pode continuar. Que o projeto em si foi para fornecimento de peças para o nosso trailer importado, que querendo ou não, requer uma manutenção um pouco detalhada. Sim, é específica, porque quando a gente começou a importar os trailers, a gente precisava que tenha as peças de reposição. Então em toda importação nossa, a gente importa junto as peças de reposição. E com isso se deu a demanda também de colocar essas peças no mercado à disposição de quem precisa, porque elas são muito similares aos outros motorhomes. Então, para uma reposição, ou até para quem está montando o seu próprio motorhome, ele pode pegar na Equipa Trailer, que ele vai ter todos os equipamentos. Como o próprio nome já diz, Equipa Trailer. Ele está ali para equipar, para servir como reposição, para tudo, né? E a gente espalhou isso aí por todas as lojas, para que o cliente, como eu disse, tenha essas peças mais acessíveis, mais perto de cada um. A gente está colocando em cada estado essa loja para que os clientes possam ir perto dele. Porque uma coisa é você comprar pela internet, muitas coisas é você ir lá, pôr a mão, ver como é a peça, ver se vai dar certo. Principalmente quando você está adaptando, entendeu? Então é legal você ter a coisa também em loco também. É, e o legal, né, como tu falou, não é que nem tu comprar uma TV, alguma coisa que o Magazine Luiza lá, né? Não vai achar, talvez, alguma peça tão fácil. Um lugar que tu tem, talvez não possa ter tudo que se precise, né? Mas se busca sempre de aprimorar o portfólio, seja online e presencial dentro da nossa loja de Santa Catarina. E o Trailer tem a loja física, onde a pessoa pode ir lá, ver o produto, pegar, ver como é que é. Inclusive, não só comprar, como instalar na nossa loja, né? Sim, tem. É um benefício. Então, a Equipa Trailer, até vou contar uma historinha rápida em cima disso. Nós tínhamos muita venda de peças, assim, a gente começou lá no Rio Grande do Sul. Só que demandava muito tempo, né? As pessoas me ligavam, eu quero cinco bombas d'água. Ia lá no fornecedor, ia lá na outra cidade, pagava pedágio, pá, pá, pá. Lá, buscava e perdia um tempão. E fazia isso direto. Era legal. Rentabilizava, não tanto, mas atendia a necessidade do cliente, né? Então, assim, o que que... Quando apareceu o portfólio, o know-how, trazido, né, em 2019, pra E2Trader, junto com os três importados e parceria com vocês. Eu pensei, cara, os caras têm loja online. Então, muito fácil, vou jogar, entra na site da Kirish Motorhomes lá, bota na peça acessórica e cai direto na equipa trailer. Então, assim, é muito mais prático. É claro que a gente tenta atender as pessoas, as demandas pessoais ou presenciais, mas fica a dica, pessoal. É pra quem tá querendo montar o seu trailer, o seu motorhome, ou tá precisando de alguma peça, às vezes tem peças que não tão lá, liga pra loja, que talvez a gente consiga através de outro fornecedor, né? Isso aí. Muito bom. Então, vamos falar de aluguéis um pouquinho? Bora. O aluguéis é interessante, a história, porque começou pra nós, desde 2000. É que eu voltei a trabalhar com o da Kirish Motorhomes, com o pai, em 2016, né? Comecei em 2007, junto com ele, eu tinha meus 15 anos, louco pra jogar uma bola, ser profissional. Não deu certo. Mas não queria fazer física, não queria fazer o preparo antes de jogar, né? Mas era bom de bola, era bom de bola. Não, ele é um cara técnico, isso aí eu me admirava nele. Jogava de domingo a domingo. O pai também é bom de bola. Até hoje, o pai jogava de bola que eu, todo sábado. Mas eu sou zagueiro, ele é um cara mais técnico. Então, assim, até é legal contar isso, que envolve um pouco a nossa história, onde tudo começou. Em 2007, eu tinha meus 15 anos, o seu Wilson teve um problema de saúde, na qual eu teve que fazer um procedimento, uma cirurgia, e ele trabalhava sozinho. E daí é aquela coisa, eu vou tentar, se alguma coisa não dá certo, eu vou ajudar a minha família, a necessidade. Então, beleza. Comecei a trabalhar com 15 anos lá, pulindo o motorromo, arrumando, lavando, fazendo tudo. Eu judiando dele, né? Tá certo. Júdiando. Júdiando. Sim, pra pegar a sua... Júdiando novo, tem que sofrer mesmo. E sou grato por ter passado por isso. É estagiário, estagiário tem que sofrer. E sou grato por isso, né? Isso mudou muito o conhecimento também, né? E em 2013, junto com a faculdade, eu não tinha mais clima pra trabalhar. A gente trabalhou só eu e ele. Eu tinha sonho em trabalhar em instituição financeira e trabalhar de terno, né? De show de bola. Executivo. Então, eu tive a oportunidade, final de 2013, sair da empresa e ingressar no ramo de executivo. Não gostei. Não gostei mesmo. Mas, ao mesmo tempo, não voltei a trabalhar com o motorromo. Não deixei o negócio de lado. Sempre auxiliando. Naquela época, o pai não sabia botar nada no site, né? E a gente nunca deixou de trabalhar. Sempre perto, né? Isso, né? Comprando meus treinezinhos, vendendo carro, enfim. Daí fui pra outra instituição por quase três anos. Fiquei fora, aprendendo. Também aprendi muito pro ramo da... Trabalhei na Guerra Comercial Gerdau. Trabalhei em agronegócio, onde eu aprendi um know-how muito legal comercial. Eu introduzi bastante coisa na empresa. E, no final de 2015 pra 2016, estávamos acampados em Garopaba lá. Eu já estava mais maduro. Eu já tinha meus 23, 24. E, naquilo que eu aprendi, não me sentia satisfeita. Não me sentia feliz. Sempre fui apaixonada por motorromo, campava sempre e tal. E estava lá em Garopaba, no campo. A gente veraneia todo ano, né? E conhece todo mundo lá. E eu percebi, em vez de, quando o cara era adolescente, conhecer, sair pra brincar, com os amigos. O pessoal estava, cada um seguindo o seu caminho. E eu comecei, embaixo de todo em todo, dos motorrom, conversando com os caras. Era conhecido do Ranch Móvel. Já passava, já foi meu cliente ali, no período que eu trabalhei com ele. Falei, caralho. Desculpa o nome. Opa! Ele vai pôr um pila. Eu pensei, poxa, eu vou precisar... Eu preciso voltar a trabalhar com isso. Eu gosto disso, eu amo isso. E eu estava como bolsista. Nessa empresa de agronegócio, estava bem lá. Tanto é que, no dia que eu pedi pra sair, que eu tomei a decisão, eu vou voltar a trabalhar com o motorromo entre eles, com o meu pai lá. Eles não fizeram uma promoção pra não sair. E ainda não fiquei até o final da Bolsa. Faltou um mês. Cheguei pra ele, também tinha necessidade. O Eduardo ajudava ele. E naquele mesmo período, o Eduardo estava indo ser contratado pra uma outra empresa. Ele é formado na área de Direito. Isso, não saiu... E eu, casualmente, já entrei. Só que, quando eu entrei pra ele, eu falei, eu vou trabalhar assim, assim, assim. Eu quero isso. Ponto. Topa, topa. E dali, estamos até hoje. Naquela época, a empresa não estava tanto na minha mão. Não tinha... Hoje, está mais comigo, né? Mas, assim, o que eu quero dizer com isso? Fui fazer o que eu gosto. É, isso aí. E as portas se abriram naturalmente. Mas por que eu comecei a contar essa história? Você ia fazer um link com o aluguel. Ah, tá. Desculpa. Desculpa, mas deixa só fazer um fato aí. Que ele, com isso aí, ele engrandeceu. Sabe? O pai, o pai ajeitava, o pai... Mesmo que ele trabalhou nesse outro período. Cresceu como pessoa, né? Como pessoa. Aquele exemplo que ele não tinha, ele foi procurar fora, achando que ali ia achar. Aí ele viu que não era bem assim também, né? Tu vê o cara, no último emprego dele, vender grão. Não vender grão. Medidor de imidado pra grão. Difícil pra caramba. Entende? Olha bem. Vender isso... Ele era em São Leopoldo, né? São Leopoldo. Ele vendia pra todo o estado. Quer dizer, o cara pra vender aquilo ali já é um baita esforço, né? Mas eu digo, olha... Daí ele sentiu a diferença, sabe? Trabalha com o pai, claro. Tem tudo na mão ali. Talvez ele nem tinha se dado conta, né? Foi que ele voltou e aí nós estamos hoje trabalhando junto e continuando, né? Você vê como é positivo isso, né? Muito positivo. Porque assim, cara, o que ele passou nesses anos que ele esteve fora da empresa, eu também tive momentos da minha vida que eu também fiquei fora da empresa do meu pai, você aprende muito, você enxerga a coisa com outros olhos, você dá mais valor e quando você volta pra empresa, você traz coisas novas que você aprendeu em outros lugares. Se você tivesse ficado o tempo todo naquele mesmo lugar, você não teria o que agregar. Exatamente. Então você agrega coisas novas à empresa, isso é muito legal. Então assim, quando eu voltei em 2016 ali, a gente sempre sofreu muita dificuldade. Quando tu tem uma revenda, tu vive de comissão, né? Então tu não sabe o teu dia de amanhã. Tu já tem que acordar focado em vender. E o outro mês vai começar o mês e aí as contas pegando, tem que vender, às vezes tu não tem produto. O que tu vai fazer? E eu sempre tive um lado muito empreendedor, sempre gostei de criar coisas. Não inventar, achar maneiras de ampliar as conduções de ganho. E ali naquele período ali, 16, foi um ano que eu percebi que tocava o telefone demais da loja pra aluguel. Direto, assim, era sempre. Sempre, vocês alugam? Não, a gente não aluga. Vocês alugam? Não, a gente não aluga. Até então a gente tinha comprado uns motorhomes ali que era grande e eu comecei naquele ano alugar pra rodeio, né? Lechava o veículo na Expo Inter, levava lá, instalava e vi, pá, legal isso aqui. Pra vacaria também. É, mandeada pra lá. E duas vezes o da assistência lá, um audiômetro. Isso é até ruim de história essa daí. Mas enfim. Então assim, e eu cheguei, pai, vamos comprar, vamos pra alocação, vamos alugar, vamos alugar. Não, Felipe, não, não sei o que, é caro. O compromisso disso, pai, vamos lá, vamos lá, não. Daí um dia eu vim com ele, daí eu senti na pele dele. Eu tinha um ex-cunhado e eu vendi o know-how pra ele. Aquele não queria, eu queria. Então o que eu fiz? Ó, vai ser isso, 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 topa, topa. Fui falar pra ele. Ele se sentiu passado pra trás, né? Poxa, não vai fazer com que for. Pra ele aprender, né? Daí naquela oportunidade a gente tinha comprado uma van 2005, uma Renault Master. E onde eu fiz um, em 2017 isso, eu fiz uma experiência onde botei pra alugar ela, junto com um trailer, um brilhante, da Turiscar. E isso me deu experiência. Inclusive essa van foi pra Argentina, enfim, onde moldou alguns critérios pessoais, inclusive tu, no início passou muito, muito prós e contras, né? Muito mais contras, né? Sim. Mas moldou. E daí eu, por dois anos, não tinha capital pra fazer motorrom novo e tal. Fui trabalhando nisso e no ano de 2020 decidi que eu queria trabalhar, fazer ou não. Tinha condição de fazer alocação com veículo zero, só dentro do Brasil. atender ainda mais a procura e ver a pandemia. A gente começou a operar em fevereiro de 2020 e em março estourou a pandemia. E aí? Aquela expectativa, porque assim, quando eu vou pra um negócio eu me dedico. Sim. E puxa, e agora? Graças a Deus veio que estavam pagos, mas e agora? Como é que eu vou fazer com o meu negócio? E graças a Deus o nosso mercado como um todo cresceu. Sim, a pandemia ajudou, no fim. E ao mesmo tempo a gente foi criando mais corpo, mais expertise no negócio, fomos investindo mais. Então, assim, hoje a Kirchha Aluguéis, ela tem quatro veículos, né? Da Renomaster, fabricado pela Eurohome, onde tem duas no Rio Grande do Sul e duas em São José, lá com o Edgar. Além disso, nós temos um trailer de locação. Só um pouquinho. Essa vai cortar, né? Não, lógico, essa é mais legal. Agora ficou, que já era. Essa é mais legal, né? Mais contraído. Quanto tempo dessa já? Uma e meia. Uma e meia? Puta, vai ver. Vai ter as... Acabou. Tem mais meia? Não, duas horas é muito. Oi? Deu uma hora e meia. Sim, mas tá no fim, então? Não, é com vocês. Não, vamos, não dá pra estender muito e esperar mais. Não, mas esse negócio de contar... A história vai mais rápido. A história... É, porque vai envolvendo um assunto, puxa o outro, não tem jeito. Bom, o que você tá falando? Tá falando que agora tem duas vans em... É, daí, além de ter as vans, né? A gente tem um trailer da Jacob, né? Que é um trailer que a gente representa por parte da importadora no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, tá na loja de Santa Catarina, é um trailer um pouquinho diferente do que a gente tem em Novo Hamburgo, que é um trailer de menor porte, de menor peso, né? Pra atender um outro tipo de veículo pra ser revocado, né? Mas o Jacob é um carro que a gente usa pra alocar e também como experimento pra compra. E assim, a alocação pra vocês, ela surgiu por vocês, por o cliente. Sim. Porque, assim, o que que as pessoas veem na loja, né, Edgar, o que que elas querem? Elas estão em dúvida no que comprar. Sim. Isso. Então, assim, a gente fez a alocação justamente pra sanar essa dúvida. Primeiro, ela aluga, ela investe naquilo ali e, posteriormente, ela vai estar um pouquinho mais lapidada... Mais pronta. Pra comprar, né? Então, claro que sair com uma van não é a mesma coisa se tu sair com um motorrom grande, de um porte maior, né? Mas tu já tem com uma ideia. Claro. Uma grande ideia já. Tu já vai pra estrada, tu já vai pro campo, tu já vai conhecendo como é que funciona conversor, inversor... No som de espaço, principalmente. Espaço. É, familiarizando, né? Só que, claro, às vezes a pessoa vai com uma expectativa de alugar uma van que acomoda bem o casal, né? Sim. Achando que vai acomodar bem quatro pessoas, ao invés de trazer uma coisa positiva, traz uma coisa negativa, né? Mas a gente instrui bem na hora da alocação, né? Perfeito. Consegui filtrar bem isso. Então, assim, foi uma experiência, né? A pessoa tem essa oportunidade, então, porque às vezes as pessoas gastam muito dinheiro e tempo pra visitar as revendas em diversos estados, fabricantes, vai ver um particular na casa de uma cidade. Então, assim, vai numa loja, aluga, faz um investimento considerável, mas sai um pouco mais assertivo. Sim. E isso é a importância da gente ter os dois veículos, né? Como a gente entra na craqueção, se é trailer, se é motômetro, se é motômetro e se é trailer. Então, você tem ali a oportunidade de você experimentar os dois. Nós já tivemos clientes que realmente estavam em dúvidas e que alugou o trailer por um período lá, depois, num mês, no outro mês, dois meses depois, foi lá e alugou o motorhome. E depois voltou e acabou comprando um dos dois. Sim, exatamente. Porque ali ele tirou qual que é, por ele mesmo, não nós aqui falando que é isso. A gente pode dar os dados técnicos, vamos dizer assim, ó, o trailer é mais barato, o trailer não tem imposto, o trailer você pode soltar seu carro, usar durante a semana, o motor me anda todo mundo junto, ali a confraternização é maior, você tem uma maior, vamos dizer assim, uma maior autonomia, autonomia também de tanques de água, de tudo mais. Assim, mas quem vai realmente dizer o que é melhor para ele naquele momento da vida dele é o cliente. E qual é a melhor maneira de fazer isso aí? Alugando, experimentando. É aquilo que a gente falou, acho que é no primeiro episódio, né? A experiência de cada um que vai moldar. Sim, exatamente. Por isso que tem que executar, que nem o pai falou, perdeu o medo. Começar. Até é interessante, né? Quando a gente falou na proposta de aluguel, trazer essa know-how, mas com o mercado em alta, né? Com as redes sociais, TikTok, todo mundo trazendo uma experiência, a alocação hoje está mais voltada para quem quer experimentar a primeira vez e não comprar. É só experimentar. Não quer talvez... Quer ver se vai se adaptar a isso. Isso. Então, assim, além disso, o que eu falo para um cliente? Ela vem até a loja e tu... A nossa experiência, a nossa expertise já entende isso. O cara vai comprar ou não vai? O que a gente pode direcionar melhor? Ele está mais duro, né? Tem clientes que querem só alocar e acabou. Não quero mais. Sim. Tem clientes que não sabem o que quer. Tu vai experimentar, alugar e depois vai comprar. Sim. Mas eu tenho clientes que viraram locadores assíduos porque eles botaram na balança e para eles alugar vale mais a pena que comprar. Tudo isso está relacionado ao tempo de uso. Exato. Se a pessoa vai usar duas vezes por ano, seja trailer ou motorhome, é melhor que ele alugue. Sim. Agora, se isso virar uma coisa contínua, ele vai comprar. Perfeito. Então, assim, para quem... Esse cliente que virou assíduo, o que ele mais nada menos é? Ele tem um custo porque ele mora em apartamento. Se ele comprar, ele vai ter que gastar uma garagem. Vai custar 300 a 600 reais. Ele pode só viajar 15 dias por ano. Então, assim, ele já é o perfil certo para alocar. E o que é o legal da alocação? A pessoa só vai com a roupa do corpo e está tudo certo. Tem os utensílios domésticos, tem as cadeiras de praia, tem tudo lá. Tem de banho, tudo. Então, assim, é por esses motivos que a alocação está aí disponível para você. É isso aí. E tem casos de cliente também que opta sempre alugar em vez de comprar porque ele sempre tem um carro novo. podendo ser diferente ou não, mas sempre um carro atualizado da época. Então, tem clientes que preferem isso. Em vez de comprar um e ficar com aquele carro sempre, todo ano ele pode ser trocado, substituído, ou modelos diferentes ele pegar. Ele vai estar sempre andando de coisa nova. É, e que também põe na balança a questão que tu vai ter um veículo. Tem que trocar bateria, tem que trocar quatro pneus. Se for o caso do motor, vão fazer... Tem imposto, mais seguro. Então, ele percebe que um pacote de 15 dias, pelo que ele se propõe a fazer, dá um custo-benefício muito melhor. Na verdade, ou seja, como tudo, né? Tudo que você usa é barato. Tudo que você não usa é caro. É verdade. Então, é bem por aí. Bom, pessoal, seguindo a linha de assuntos pontuais, né? Que gera um interesse maior por parte de quem está assistindo, dentro da nossa contribuição, seja profissional, pessoal, né? Para nós chegarmos no ponto final do nosso episódio de hoje, gostou, dá o joinha, se inscreva e fica atento para os próximos episódios. O podcast, então, um novo quadro no canal da Kirch Motorhomes, que você pode, além de ver aquilo que você vê diariamente ou semanalmente, que é os vídeos de vendas que a gente publica e de alguns de vídeos, não tive mais tempo para fazer isso, estamos ingressando com o podcast sempre, não sempre, né? A ideia do projeto é ter pessoas, referências, de alguma maneira ou de outra, e que possam contribuir para enriquecer o assunto, né? Então, hoje nós estamos aqui para quem ainda pegou na metade, apesar de não ser ao vivo, né? Nós estamos com o seu Kirch, o Marcelo, o Edgar, o Felipe aqui, ambos da Kirch Motorhomes, Kirch AC Trader, da E2 Trader, da Mototrailer. E o Mototrailer, Marcelo, a gente fez a tua apresentação mais em maior tempo no primeiro episódio, se você não viu, corre lá e vai ver o primeiro episódio. Como proprietário da Mototrailer, né? Tá. Tendo a E2 Trader como revenda, que não como prioridade, mas tem também a E2 Imports, que faz o quê? Porque a Importa Trader, né? Da linha da Jacob, da Winnebago, dos Estados Unidos, para trazer para nós vendermos, seja em Tulsa, da Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Espírito Santo. Isso aí. Tu é fabricante de Motorhome também. Sim, sim. E por que tu importa? As pessoas me perguntam isso, e na verdade, o que aconteceu? Quando a lei da carteira, ela voltou a permitir que a carteira, que você pudesse arrebocar a carteira B, que isso foi em meados de 2012, a nossa intenção como fabricante, a primeira coisa é falar, não, vamos voltar a fabricar os trailers. Nós temos a fábrica, nós temos modelos, nós temos tudo, é só lá voltar a fabricar. Só o que a gente imaginou naquele momento? A gente falou assim, se a gente voltar a fabricar o trailer agora, primeiro, a gente não sabe se o mercado ainda é comprador de trailer. Depois de 13 anos, que o trailer já não se falava mais de trailer no Brasil. Segundo, eu não vou lançar um trailer em 2012 com o mesmo modelo que eu lançava em 98. Eu tenho que atualizar esse trailer em matrizaria, frente, traseira, laterais, móveis, tudo. Eu tenho que fazer um trailer totalmente novo. E eu não tinha essa certeza se o mercado ainda pensaria em trailer. Apesar da gente ser, assim, pessoalmente, eu gosto muito de trailer. Então, assim, pelo gosto pessoal, eu acreditava nisso, mas eu não sabia se o mercado ainda realmente era comprador. E como todo ano a gente viaja para fora, buscando novas tecnologias para a fábrica, novos equipamentos e, enfim, novas soluções, a gente sempre teve um bom relacionamento nos Estados Unidos, na Europa. E a gente decidiu, então, que em vez da gente fabricar esse trailer em 2012, que isso ficaria pronto em 2013, a gente iria importar algumas unidades para que a gente testasse o mercado, na verdade. A gente queria fazer um teste, queria ver se o mercado ainda aceitava trailer. Então, antes da gente sair fazendo e acontecer, vamos trazer uns trailers. Na época, o dólar era favorável e vamos experimentar. E foi isso que a gente fez. Na época, a gente foi para os Estados Unidos, fomos em alguns fabricantes, a gente já tinha um relacionamento formado e fomos muito bem aceitos por esses fabricantes. E, assim, a gente conseguiu, então, trazer, final de 2014, as primeiras unidades. E o que aconteceu, na verdade? A nossa intenção era trazer algumas unidades. Pô, legal, o mercado está legal, é comprador, está ativo e tudo mais. A gente pararia de importar e voltaria a fabricar. Só que a aceitação do trailer foi tão boa, foi tão bem aceito, pelo fato de que o grande diferencial do trailer americano, do trailer importado, é que tudo que está embarcado naquele trailer foi feito para trailer. O ar-condicionado, o micro-ondas, até o equipamento de som, até o exaustor, até as mínimas coisas foram projetadas para andar, para vibrar, para ter trepidação da estrada. Então, isso faz com que o trailer não se acabe, ou seja, ele não quebra, não dá manutenção. Então, os usuários que compraram esses trailers ficaram tão felizes, foi tão satisfatório, a manutenção, a reposição foi tão baixa, que a gente meio que se empolgou e continuou trazendo. E aí, quando a gente falou para o pessoal, olha, então a gente vai parar um pouco de trazer agora, a gente vai começar a voltar a fabricar, ele falou, não, 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 quero comprar esse que você traz, eu não quero comprar a trilha nacional. Se fosse para comprar a trilha nacional, eu compraria até de outras marcas. Mas a gente gostou desse aqui, o mercado aceitou esse aqui. E aí, a gente continuou o processo, trazendo, fazendo e está embalado até hoje. Então, enquanto estiver aí no gosto do pessoal, enquanto o pessoal estiver gostando, estiver legal, e é legal que todo ano vem coisa diferente, todo ano tem inovações, as fábricas são muito competitivas. Então, a gente hoje está embalado junto com as fábricas para trazer o que for necessário. É isso aí, essa é mais ou menos a historinha do importado aí. É, o veículo dos Estados Unidos, o europeu também, é um mercado bem mais avançado que o nosso, então tu propriamente trouxe as principais qualidades, um produto específico fabricado. Qualidade de segurança. Sim, muita. Vou te fazer uma pergunta final, que talvez é uma pergunta que te deixe em sala justa. Meu Deus. Como empresário, foi muito mais fácil também, no meu ponto de vista, entender que trazer alguma coisa de fora não envolveria botar no mercado a questão de fornecedores, aumento de quadro de funcionário, desenvolvimento de equipamentos para produzir, também foi um fator que pesou bastante. Cara, isso é interessante essa pergunta, porque quando a gente começou a importar, a gente pensou exatamente assim, vamos importar porque é mais fácil do que você produzir alguma coisa no Brasil. Mais rápido também. Isso porque a gente tem a fábrica, só que não é bem assim essa história. A gente está, não sei em que número de importação aí, graças a Deus, com bastante importações feitas, e cada importação tem uma particularidade. Cada importação é um processo diferente. Cada importação, a legislação muda no meio. Aumento de preço, frete interno. Então, assim, é quase que uma fábrica também, só que você tem problemas diferentes. Hoje eu não tenho problema com o funcionário que me fabrica o trailer importado, mas eu tenho uma N gama de problemas ligados à importação. Entendeu? Então, assim, eu não sei te falar o quanto é compensador ou não, mas, assim, o problema tem bastante. É como tudo tem, né? É como tudo, e tem bastante, assim, cara. Então, a gente está... Hoje, na verdade, como a gente tem a fábrica, seria até mais fácil voltar a fabricar. Porque a gente tem a coisa mais na mão, você tem mais controle da situação. É, tu não fica mais à mercê de alguma coisa que não depende de ti para fazer funcionar, né? A importação, ela foge muito da sua mão, porque você fica à mercê de vários fatores externos que não dependem de você, para que você possa atender no prazo, para que você possa ver que modelo que vai chegar, tudo certinho. Coisa que na importação não acontece. Então, assim, a gente hoje trabalha com uma linha de trailers de um eixo, da Jayco, e de dois eixos, da Winnebago. E a gente está com novidades aí agora para a Motor Trader de lançar uma linha, já dando um pequeno spoilerzinho aí, de trailers de um eixo, da Motor Trader a princípio, para a gente ver também como o mercado vai se comportar, como vai sair. E aí a gente também começa agora a mesclar de novo um pouquinho, dando as duas opções para as pessoas, tanto da linha do importado, que a gente não vai parar, mas também dando uma opção de um produto nacional bem feito. Bacana. O tamanho de quanto, mais ou menos? A gente está com um projeto aí de dois trailers a princípio, um de quatro, um de quatro e meio, mais ou menos, trailers de um eixo. É, que para atender a lacuna, talvez, do portfólio dos trailers. Tu deu um spoiler, que a gente falou no início do podcast aí, que já deu um da Motor Trader, acho que uma outra consideração interessante, passar para o público, Motor Trader é um trabalho que a gente está desenvolvendo junto, vai vir mais forte num futuro próximo ainda dentro desse ano, para o Rio Grande do Sul. Com certeza. E para Santa Catarina, além de outros estados que estão em... Mas posso falar por nós, então vamos ter mais veículos aí para nós fazer um trabalho bem legal para o pessoal conhecer e comprar a Motor Trader no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem o pós-venda também. Sim. E também tu falou do Sun Trailers, que é uma fábrica de mini trailers de Santa Catarina. Isso. Que está entrando no portfólio das nossas empresas, então... É isso aí. Será que a gente está falando muito cedo ou muito tarde? Dependendo como ficar esse... Vamos só deixar isso no ar, eu acho que isso aí estamos no processo finalzinho de formatação, mas está tudo certo e já estão as primeiras encomendas feitas, tudo mais. Alô, Sun Trailers? É isso aí. Quero o nome aqui, hein? É isso aí. Ó, adirir na mão, exposição ali, hein? É isso aí. E a ideia é que a gente tenha esses produtos à pronta entrega nas empresas, né? Nas empresas que a gente representa. E para que o consumidor tenha menos esse delay de realizar o desejo e ter que esperar às vezes seis meses, sete meses, oito meses para ter o que ele quer. Até um ano, às vezes. Até um ano. E até pela própria Motor Trader também, é um trabalho que a gente já tem feito de antecipação na fábrica, de ter no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, veículos zero quilômetro da Motor Trader à pronta entrega, que hoje a especialidade da Motor Trader é os classes C, né? De três modelos diferentes. Então a gente começa a ter esses carros à pronta entrega. Se a pessoa quer, é o desejo dela, a gente quer realizar esse desejo instantaneamente. Não ficar naquela expectativa. Qual seria o classe C esse? Então, nós temos três modelos hoje de classe C. A gente tem o 810. Temos o... 810 é 8,10 metros, para o pessoal entender, né? É, 8 metros e 10. Tem o de... Na verdade, ele começa com 7,10 metros, né? Depois você tem o de 8,10 metros e o de 8,80 metros. São três modelos diferentes que a gente faz hoje a nível de comprimento. E chassi Iveco? Iveco ou Mercedes, é. A Mercedes a gente faz até os 7,60 metros, que é a capacidade de carga que a Mercedes permite. Certo. O grande de 8,80 metros só pode ser feito na Iveco, que é a 70. E essa Iveco, pela maioria, ela pode ser dirigida com a categoria B. Isso é legal. Muitos trazem informação que é C ou D. Até, inclusive, conversa contigo que eu tive recente e não sabia. É. A Motor Trader, ela consegue homologar... Como ela tem uma carroceria muito leve, que é a carroceria toda de alumínio com poliuretano injetado, ela consegue ter o carro no peso antes de virar a carteira. Então, se o carro é homologado com 5.900 quilos, ele não precisa de carteira B, carteira C ou D. Qualquer motorhome da Motor Trader, você dirige com carteira B. Porque ela está abaixo do... Abaixo do peso. É do peso que muda na lei, na categoria da carteira. É interessante, a gente sempre... Mesmo 760? Mesmo 880. 880. Porque o carro, ele é para 7.000 quilos. Mas a montagem está abaixo desse peso. Então, você consegue homologar o carro com 5.900 quilos. Eu também não sabia. Que é onde ele pode andar com a carteira B. É, sempre o norte foi, por exemplo, a Iveco 70C17, né? É. A gente sabe que a nomenclatura é a capacidade de 7.000 quilos e tem 170 HP. Mas se o carro está com 5.900? Na nossa leitura, até... Foi interessante, eu também não sabia. Também não sabia. É o que vale é o peso do carro no documento. Exatamente. Ou na plaqueta lá. No documento. Então, mais uma informação pertinente. É isso aí. Bacana? Isso facilita muito. Muita gente que quer ter esse tipo de motorhome, ele também, às vezes, não tem nem condição de tirar uma carteira mais alta. Porque, às vezes, tem algum problema de visão, já não tem algum reflexo muito bom. Então, o Detran nem dá essa carteira D para essa pessoa. E ele está super apto a dirigir um carro desse porte. Então, isso ajuda bastante. Já abre um leco maior, né? Muito, muito maior. Bacana, pessoal. Mais alguma ponderação específica, pontual? Queira comentar? Ou estamos todos tranquilos para se encaminhar para encerrar? Vamos para o terceiro episódio, futuramente. Vamos para o terceiro episódio. A gente conta tudo aqui, depois não vai ter mais assunto. Então, tá, pessoal. Primeiramente, o agradecimento especial ao pessoal da mesa. A todos vocês. Muito obrigado mesmo, de coração, por estar aqui presente. Dentro do tempo de vocês, compartilhando suas experiências, seus conhecimentos. Agradecer também ao pessoal que está nos assistindo. Esse episódio se prolongou bastante, que a gente vai falando. O tempo passa rapidinho. Então, assistam todo esse episódio anterior e fiquem atentos para o próximo no Podkirche. Certo, pessoal? E é claro, Marcelo, não se esqueça. Já esqueci. De se inscrever. Vamos se inscrever, pessoal. Like, inscrição no canal. Que com isso a gente vai conseguir difundir para mais pessoas todas as informações. E deixo aqui embaixo, não sei onde é que vai aparecer, o Instagram das nossas lojas, da Kirch, da Itud, da Motortrailer, da Kirch Aluguéis, da Equipa Trailer. Então, vai aparecer no decorrer aí para vocês. É isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Obrigado a todos. Um abraço. Falou.